Bom dia a todas e a todos. Nos termos regimentais, damos início à audiência pública presencial da Comissão de Constituição e Justiça, em conjunto com a Comissão de Defesa Civil, Comissão de Saúde, Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e Comissão de Servidores Públicos. Quero convidar o deputado coronel Salema, que é o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, para compor a mesa. Quero saudar aqui a todas e a todos os membros das categorias que tratam e defendem esse tema. Repito o que falei na audiência pública de segunda-feira. Esse realmente é um debate fundamental, importante, necessário e carece de um amplo debate. Portanto, essas duas audiências públicas têm este objetivo, de que sejam garantidas as prerrogativas e as falas de todos. Nós recebemos o encaminhamento da lei de proteção social na íntegra, que está sendo debatido nessa casa por todos. Eu quero anunciar aqui, de pronto, que ontem o parecer do substitutivo da CCJ foi publicado, sem atropelos e já com os acordos que eu apontei na segunda-feira, dos temas principais. E eu vou repetir aqui. É óbvio que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça não define o projeto. Ele dá a primeira linha. E o projeto pode receber, salvo engano, mais de 200 emendas. 261 emendas. E, portanto, é neste encaminhamento... E é neste sentido que o parecer da CCJ que será submetido, juntamente com as emendas, é que nós vamos chegar no projeto final. Nós temos hoje mais inscritos do que na segunda-feira. E a regra será mantida. Quem se manifestou na segunda-feira e se inscreveu hoje não terá a palavra. Só será aberta a palavra para os novos inscritos. Eu manifestei isso na segunda-feira, hoje... Então, eu tenho alguns que não farão uso da palavra hoje, porque se manifestaram na segunda-feira. Não vou ler o parecer, mas vou só dizer os pontos que já ficaram garantidos no parecer da CCJ, que eu sou relator. Emenda aditiva 1 garante a paridade e integralidade. Já está no substitutivo, como nós tratamos. A emenda aditiva 2, isso já é uma emenda que resume e que vai estar no substitutivo. Pensionistas está garantido no substitutivo, como eu havia dito. Está também em uma emenda modificativa, coronel Salema, a questão da opção das gratificações sobre a grã e dos inativos. Nós falamos disso na segunda-feira. Ou seja, também está no substitutivo. O direito de opção. Esses três pontos estão garantidos no substitutivo e os demais serão debatidos pelas emendas. O coronel Salema quer fazer uso da palavra para iniciar? O primeiro inscrito, nós vamos fazer da seguinte maneira. O som está aberto aqui? Pode ser aqui em uma parte, dá mais velocidade. O senhor Ricardo Rodrigues. Todos os inscritos terão três minutos cronometrados para que todos possam falar. São muitos inscritos. Então, por favor, o doutor Ricardo já pode se encaminhar aqui para o microfone de a parte. Não precisa. Eu vou inverter, não sei se os representantes... Não sei se o coronel Chauver está aí. Lembrando que, se tiverem... Eu até pediria, objetivamente, doutor Ricardo, além da explanação, se tiverem perguntas objetivas, perguntas, é muito importante que ela seja feita, aproveitando a área técnica da Secretaria da Polícia Militar, da Secretaria da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, estão presentes. Então, nós vamos aproveitar para fazer as respostas. Então, mais do que apenas apontamentos, se tiverem perguntas, por favor, façam no seu encaminhamento. Três minutos, doutor Ricardo, por gentileza. Espera aí. Pode falar. Bom dia, bom dia a todos. Eu gostaria de... cumprimentar o presidente da mesa, na pessoa do deputado Márcio Pacheco, bem como todos os deputados que aqui estão presentes, oficiais e praças da Polícia Militar, bem como as demais autoridades e todos que estão nos assistindo na TV Alérgica. Bom, eu queria fazer aqui duas observações com esse período que foi discutido, esse projeto. O primeiro deles é com relação ao desconto previdenciário que foi aplicado a todos os militares da ativa, inativos e pensionistas, desde a criação da Lei 13.954. O Estado do Rio de Janeiro, de forma imediata, aplicou um desconto de 10,5% em todos os militares da ativa, inativos e pensionistas. Estive aqui, por diversas oportunidades, ouvindo do próprio presidente do Rio Previdência, o senhor Sérgio Aureliano, dizer que o Estado aplicou imediatamente esse desconto em cima de todos os militares ativos, inativos e pensionistas por conta do princípio da simetria previsto na Lei 13.954, da Lei Federal. No entanto, o próprio Sérgio Aureliano, o governo do Estado, ninguém melhor do que eles sabe que o ente federado, todos os entes federados, gozam de autonomia tributária. Então, não justifica a aplicação imediata que foi feita lá em 2019 de 10,5% em cima de toda a remuneração dos militares do Estado do Rio de Janeiro. Ele poderia muito bem manter aquela aplicação que já era antiga da Lei nº 3.189, de 14%, em cima do que ultrapassasse o teto, e depois que fosse referendado por essa casa esse projeto de lei, aí sim ele poderia aplicar esse desconto previdenciário de 10,5%. O que me chama bastante atenção, presidente, é que quando o Estado, na hora de aplicar a legislação federal, para tirar o direito do militar e das pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, ele aplica o princípio da simetria, ele diz que tem que cumprir a norma lá da legislação federal. Mas, na hora de dar o direito, ele não aplicou de forma imediata os direitos dos militares. Nós temos aqui um exemplo, por exemplo, nesse projeto de lei, que é a questão do Instituto da Morte Ficta, que está previsto na legislação federal e está previsto agora no nosso projeto de lei aqui no Estado do Rio de Janeiro. O que chama bastante atenção é que lá na legislação federal, é claro que todos os militares que estão ativa, deixar bem claro, entre aspas, ativa e inativa, fazem juiz do Instituto da Morte Ficta. O que seria o Instituto da Morte Ficta? De repente, para quem está nos ouvindo e não sabe. Seria uma pensão deixada pelo militar no caso dele perder o posto ou graduação. Então, resumindo, para encerrar, o Estado, na hora de aplicar o princípio da simetria para poder tirar o direito, ele aplica. Na hora para dar, ele não dá. Então, o que é de César tem que ser dado a César. Então, para encerrar, agradeço. Obrigado. que essa casa possa consertar todas as injustiças que foram feitas nesse projeto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Quero chamar, para fazer uso da palavra, o senhor André Tavares, coordenador do Departamento Jurídico da Asinap. Já vou chamar também o senhor Adamo Melo Ferreira. Já pode se posicionar. O senhor André Tavares, o senhor tem três minutos, por gentileza. Sim. Bom dia, deputado. Bom dia, deputado coronel Salema. Bom dia a todos. Venho representar não somente a Asinap, como coordenador do Departamento Jurídico, mas também como filho de instinto policial militar e hoje filho de pensionista. E mais do que o campo do direito, somente aquele que é filho sabe o que se passa do seu pai nativo quando adoece, bem como quando tem a sua mãe pensionista. Como muito bem apontado pelo colega anterior sobre a forma como é feito o desconto, realmente eu poderia até acrescentar que o termo correto seria desumano. o que é feito hoje pelo Estado. Sobre o ponto realmente do desconto, a gente tem, com certeza, muitas coisas a serem ditas. Eu não tenho a menor dúvida que a casa fará o melhor. Até porque na história desta casa nunca tivemos tantos representantes da área de segurança pública como agora. Gostaria também de acrescentar, apesar do exíguo tempo, sobre o Fundo de Saúde da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. No projeto de lei apresentado, entendemos como omisso a questão da fiscalização. E, sendo assim, eu gostaria de propor aos representantes aqui presentes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado de Rio de Janeiro, que publicassem em boletim ostensivo da Polícia Militar, boletim ostensivo, o balanço do que é realmente arrecadado pelo Fundo de Saúde, tendo em vista que, em passado recente, tendo em vista que, no passado recente, tivemos oficiais condenados. bem como a volta da pensão provisória. O texto foi muito feliz quando disse da urgência da pensão. Como diz o lema, quem dá segurança precisa de segurança e quem é inativo mais segurança ainda. Muitos pontos, eu tenho certeza, que ainda serão discutidos aqui, no campo técnico, tenho certeza que a casa fará o melhor. Agora, não somente na condição de representante da Associação de Ativos e Inativos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, bem como, muito meu orgulho está vendo aqui presente, representantes de outras entidades. Que todos estejamos hermanados. Hoje, vemos policiais, bombeiros, infelizmente, perdendo a vida à toa. Meu falecido pai dizia, assim como o extinto presidente da Associação Polícia, não é meio de morte, é meio de vida. Com certeza, a gente acompanha, pelo menos, não só na Sinap, mas eu tenho certeza que a todos aqui, acompanhar enterro de policiais. que seja feita a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo na pessoa dos senhores, não só por questão de justiça, mas principalmente de humanidade. Que Deus abençoe os senhores, que Deus abençoe a todos e tenha plena certeza que a justiça, ela pode tardar, mas nunca irá falhar, ainda mais a divina. Muito obrigado. 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 Doutor André Travares, o senhor agora com a palavra, o senhor, Adamo ou Adamo, não sei, peço desculpa. Sargento Ferreira, por favor, uma palavra. O senhor tem três minutos, sargento. Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer o coronel Salema, o deputado Márcio Pacheco, os demais. Queria dar um bom dia aos oficiais e praças da PEMERG, do CBEMERG que estão presentes. Como o espaço é muito pouco, eu não vou poder me ater muito a detalhes e vou falar sobre três temas mas tentar falar sobre três temas aqui. O primeiro deles vai ser a Grete. A Grete já é uma indicação legislativa nossa em parceria com o deputado estadual Marcelo Dino, onde ela foi criada, já foi contada a história, não vou meter muito, onde inicialmente em 1979 ela foi criada de modo que o Praça ganhava um percentual maior que o coronel. que os oficiais, desculpe. Em 1980 já houve uma reversão e depois mais três reversões. GHP é a gratificação de habilitação profissional, onde o Praça, mesmo tendo pós-graduação, doutorado e mestrado, ele só chega a 110%, e isso é imposto só quando ele consegue fazer o CAIS, quando é segundo sargento. E hoje nós temos a GRAM. Por que eu vou bater nesses três temas? Eu deixei o documento com os senhores, tanto a Grete como o IHP e agora a GRAM, que está substituindo o auxílio-moradia, elas entram em todos os nossos vencimentos. O triênio é a soma do soldo, e a HP, Grete e auxílio-moradia, que está sendo substituído pela GRAM. a Grete é um percentual em cima do soldo, o IHP é um percentual em cima do soldo, e todas as bases de cálculos entram a Grete e a HP, e agora vai entrar a GRAM. Nós precisamos, deputados, fazer essa equiparação. Eu tenho um estudo, uma simulação, está aí com os senhores, se não houver equiparação da Grete, eu vou fazer um resumo aqui nas planilhas, onde o aumento, eu fiz uma comparação só de um coronel com um soldado. Se a GRAM passar do jeito que está substituindo a Grete, eu vou falar em percentual, porque, em valores, realmente, um coronel tem que ganhar mais que um soldado, isso é fato. Mas, na simulação que eu fiz, se o senhor quiser, eu entrego a planilha para o senhor para a gente simular lá, um coronel vai ter, um coronel vai ter, em média, 25,45% de aumento e um soldado, 15,45%. Então, não tem palidade, integralidade, não tem isonomia se nós aprovarmos dessa maneira. É essa a planilha? Sim, senhor. Para concluir, eu já... É importantíssimo, excelência, que nós tenhamos a equiparação da Grete. Nós já temos a indicação legislativa da Grete, já temos a indicação legislativa do IHP, em parceria do Grupo Nada das Praças, com o gabinete do deputado estadual, Marcelo Dino. para concluir, por favor. Ela está bem formalizada, está bem explicada, porque, se nós não equipararmos a Grete, vai continuar uma distância muito grande da base para o topo da pirâmide. Só para concluir, nós temos, por exemplo, Brasília, um coronel ganha 31 mil, tem mais que ganhar mesmo, bem, o coronel, todos os oficiais, só que o soldado ganha sete. Então, nós temos quatro a cinco vezes mais. No Rio de Janeiro, está aí no papel, se eu depois ver, porque o tempo é curto, aqui a distância do topo para a base são dez vezes. Em lugar nenhum do Brasil nós vemos isso, nós temos pesquisado, nem mesmo nas Forças Armadas, você vê um soldado, um general, ganha 20 mil. Então, nós não vemos isso nas Forças Armadas e nós não vemos isso em polícia nenhuma do Brasil, a distância tão grande, uma distância tão abissal entre a base e o topo. Para concluir, por favor, coronel, sargento. Então, é só isso, a gente está pedindo aqui para ação das 261 emendas que essa casa recebeu, 62 foram propostas pelo grupo Nata das Praças, em parceria no gabinete do Marcelo Dino, e todas elas são contempladas, não teria tempo de falar uma a uma, mas eu gostaria que essa casa visse com o maior carinho, o maior cuidado e a equiparação tanto da Grége quanto a do IHP. Obrigado. Obrigado. Obrigado, sargento. Vou chamar o senhor Rodrigues, presidente da Fundação Galeria de Heróis. O senhor tem três minutos, por gentileza, senhor Rodrigues. Bom dia a todos, bom dia, deputado, bom dia, autoridade presente e todos os companheiros que aqui se encontram. Deputado, falar em três minutos o que a comissão composta pela Polícia Militar e o Corre Bombeiro fez em dois anos é muito difícil. É muito pouco tempo para a gente discorrer um assunto de tanta grandeza. Como na segunda-feira alguns companheiros aqui já discorreram de vários assuntos, eu pincelei um só. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro para todos nós, que quando eu entrei no Corre Bombeiro dia 2 de fevereiro de 1978, de 1978, o nosso chefe de recrutamento falou assim, bombeiro, primeira coisa que você tem que entender é que você não tem direito. E a segunda coisa é não abusar do direito que você não tem. E até hoje continuo insistindo que nós não podemos ter o direito de sentar à mesa e discutir uma proposta para melhorar isso que está apresentado aqui. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Como é que foi composta essa proposta? foi pela FENEME. Pela FENEME, que é a Federação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro do Brasil e a Associação dos Comandos-Geral da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro do Brasil. Essas mesmas instituições já perderam três ações no Supremo Tribunal Federal porque não representavam a categoria completa. e continuam ainda a querer nos representar. Só que lá nós não estávamos para discutir a mesa. Será que nós não temos cérebro suficiente para trazer uma proposta para melhorar? Essa lei de proteção não protege ninguém. Eu não me sinto protegido por ela. A única pessoa que, graças a Deus, foi bem protegida, graças a Deus, foi a dispensionista, vocês estão de parabéns, mas você sabe por que foram protegidas? Porque eu, na reserva, eu tenho uma patente, o oficial tem uma patente, mas a pensionista do coronel que vai para a reforma é pensionista, está em igualdade. Então, todas estão prejudicadas. Então, mudou a mentalidade para tentar melhorar esse score. Nós não podemos tirar do jogo político todas as pessoas que compõem esse quadro. o que eu gostaria de falar, infelizmente, é em cima do Fundo de Saúde. Como o doutor falou aqui, o Fundo de Saúde é muito bom. Eu gosto do Fundo de Saúde, mas o Fundo de Saúde, eu quero deixar para casa aqui, que tem que haver um conselho executivo formado por todo o segmento para compor aquela mesa e discutir as propostas. Não pode ser de qualquer jeito, somente uma pessoa pode arruir ali. Para concluir, por favor. Perfeito, deputado. Como eu falei, fica muito difícil de escorrer dois anos e três minutos. Mas, obrigado, espero que vocês estão no caminho certo e eu peço aos deputados dessa casa que faça justiça, porque nós não podemos pagar esse preço sozinho. Obrigado. Muito obrigado, senhor Rodrigues. É só para deixar registrado, agradeço a fala do senhor Rodrigues, a questão do tempo é só para que todos os inscritos possam falar, só por essa questão. Não há nenhuma obrigatoriedade de que, inclusive, o tempo seja cumprido. O qual é que, se nós completarmos o tempo da audiência pública, pode acontecer que alguns que se inscreveram não terão oportunidade, é só por essa questão. Mas agradeço pela fala, senhor Rodrigues. Muito obrigado. Quero chamar aqui o senhor Charles Felipe Silva Medeiros. Por favor. Bom dia, senhores. Bom dia, no apresentado. que agradeço a oportunidade vou iniciar minha fala com a fala que terminou o subtenente da última vez aqui na segunda-feira. Ó como bom e suave é que os irmãos vivem a união. Iniciei dessa forma porque nós temos e nós buscamos diariamente a união com os oficiais. Em nenhum momento a gente tem os senhores como os inimigos. Nós temos os senhores como exemplo e busca constante pela melhoria pela sua classe. porém nós desejamos que a melhoria seja para corporação e não somente para a classe dos senhores. Correto? Nosso sonho é que não seja classista e simplesmente a segurança pública toda seja corporativista. vamos lá. Senhores, vamos entrar na esfera eu vou fazer um discurso aqui de consciência política não necessariamente um discurso político. Nós hoje somos aproximadamente 120 mil 125 mil pessoas entre ativos e inativos correto? Entre polícia militar e corpo do bombeiro. Muitas pessoas não gostam de nós mas muitas gostam também. Multiplicando por 10 que não é impossível e nós conseguimos nós somos 1 milhão e 250 mil pessoas 25% dos votos que elegeram o governador. fica mais gritante quando se torna automaticamente a diferença para o segundo colocado que foi isso que aconteceu. Então, o que nós queremos dizer sobre isso? Nós temos que ser olhados com diferença sim. Nós temos que ser valorizados sim porque nós que somos a última o último escudo do caos para a sociedade. correto, senhores? Então, nós queremos ajudar o governo. Nós não estamos aqui com revanchismo não estamos aqui para falar nada nós queremos ajudar. Mas como que nós que estamos representando as classes não só na Traspraça que representa 46 mil pessoas os outros grupos também que com maestria defendem como que nós vamos defender o governo se o governo vem a público e diz em uma entrevista que vai equiparar que o nosso comandante geral vem e em uma audiência com o nosso líder e outras lideranças diz que vai equiparar que o coronel Leandro numa festa faz um vídeo e também num restaurante com o presidente dessa casa e diz que vai equiparar e como é que nós vamos falar agora que não vai haver equiparação? Porque não há simplesmente pela resposta que não há como equiparar. Meu sonho é que o ditado que é utilizado nas outras polícias seja usado aqui no Rio de Janeiro todo mundo calça 40 ou serve para todo mundo ou não serve para ninguém. Não tem como ser isso. E aquele discurso aquele ditado que era utilizado antigamente que deixa os praças que os praças eles brigam entre eles eles não vão ser unidos hoje em dia acabou senhores estamos no século XXI. Senhores nós temos nossas diferenças forma de aplicar as nossas reivindicações mas se mexer no nosso bolso senhores nós vamos unir numa forma que o Rio de Janeiro nunca viu no Rio de Janeiro. Para concluir por favor. Só para concluir senhores nós somos vocacionados mas não existe vocação maior do mundo dada por Deus que é dar o sustento da nossa família e isso a gente não vai abrir mão de jeito nenhum. E esperamos que essa casa com a forma excelência que a vossa excelência está fazendo olhe por todos eu digo por todos e não somente uma classe. Que Deus abençoe a todos senhores. Obrigado Charles quero chamar aqui o senhor Nazareno da Silva Duarte por favor o senhor é o Nazareno o senhor está abrindo a mão da fala muito obrigado quero chamar aqui então obrigado senhor Nazareno quero chamar aqui o senhor Roberto Tadeu dos Santos segundo sargento por favor senhor Roberto o senhor tem três minutos bom dia a todos quero cumprimentar a mesa na pessoa dos parlamentares aqui que nos abriram essa oportunidade cumprindo assim aquilo que prevê a constituição sendo aqui a casa do povo também quero cumprimentar todos os companheiros tanto os oficiais como praças bom o colega que me antecedeu ele abriu a sua fala fazendo uso de um salmo um salmo 133 falando de quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união mas eu vou fazer o uso de provérbios 11 em que diz que coisa abominável ao senhor é balança injusta e o que nós estamos percebendo aqui a atmosfera que nós enquanto praça percebemos é que há realmente uma balança injusta onde uma parte da nossa instituição ou das nossas instituições corpo de bombeiro e polícia militar está sendo tendo seu direito tolido os praças estão afastados daquilo que se diz direito de todos e muito se fala em dignidade da pessoa humana mas nós temos vistos naquilo que nos separa principalmente aqueles que estão na atividade o que acontece nos bastidores vou dar um exemplo claro aos senhores todo dia o meu telefone toca em que colega fora chamado pela DVP em que sua grete será reduzida pelo novo entendimento do tribunal de contas ora se um sargento ele fez 10, 12, 15 anos e nós sabemos também que muitas das vezes quando ele é cotista ele vai por cota é afastado o nexo causal para que não lhe dê a integridade da sua reforma vejo isso como um absurdo estudo científico diz que a nossa qualidade de vida nos leva a uma expectativa de 58 anos de idade não sou eu que falo é a ciência quem diz e eu pergunto como pode o praça ele começar no seu primeiro ano de labuta como policial militar receber 122% e meio de grete e agora ele aos 12 13, 14 anos ele sofre de uma comorbidade psiquiátrica por exemplo e ele tem no novo entendimento do tribunal de contas uma aplicação de 5% ao ano tirando a dignidade da pessoa humana da qual se fala muito então nós precisamos realmente reaver no que diz respeito as novas gratificações que haverão de ver precisamos prestar atenção de como será aplicada o tributo porque não adianta ganhar 60 e descontar 70 então esse é um ponto importante uma outra questão é a questão do triênio nós precisamos observar que é um direito que nós temos fora conquistado e porque devemos abrir mão de triênio porque devemos abrir mão de grete se a paridade ela protege a todos é necessário é imperativo que essa casa entenda que não temos mais praças analfabetos como antecedeu o colega temos divergências em ponto de vista mas a nossa união é unânime e isso será aprovado em 2022 não adianta fazer um discurso aqui na hora de votar fazer diferente porque nós estaremos atentos falo isso de maneira muito respeitosa mas nós sabemos que muitas das vezes acontece nos gabinetes acontece nos bastidores na hora há um entendimento diferente e como sempre há 25 anos que eu estou na polícia militar minha turma está com 25 anos e nós só viemos perdendo, perdendo e perdendo inclusive perdendo a vida hoje sucumbiu tombou ao solo mais um praça será que o nosso sangue ele é menos importante do que o de um oficial como antecedeu o colega e bem falou nós não somos divididos não temos nada contra o oficial para concluir por favor entretanto se nós tombamos com o sangue é necessário que nós sejamos honrados e justificados com dignidade no nosso salário muito obrigado a todos muito obrigado chamar o senhor Anderson Valentim presidente da Pazepol em três minutos Valentim por favor bom dia deputado Márcio Pacheco bom dia deputado coronel Salema deputado seu Dino pensionistas veteranos oficiais e praças que participam hoje dessa audiência eu vim aqui para agradecer primeiramente eu gostaria de agradecer ao nosso ministro Paulo Guedes pela implementação da reforma da previdência e com a tentativa explícita de exterminar os parasitas do funcionalismo público eu gostaria de entender o porquê de tanto ódio com ativos pensionistas e veteranos esses últimos vêm passando fome desde 2020 por conta dos descontos previdenciários agradecer aos deputados federais carioca da base aliada muitos deles oriundos das forças de segurança conservadores e a direita que foram buscar votos da tropa e juraram defender a bandeira do funcionalismo e de nossos interesses serão lembrados ao presidente capitão Bolsonaro que foi eleito com os votos das forças de seguranças estaduais e que nos deixou sem pai nem mãe com a 13954 nosso governador perdeu uma grande oportunidade quando assumiu o governo poderia de imediato ter suspendido os descontos previdenciários de pensionistas e veteranos não fez porém terá nova oportunidade devolvendo de forma retroativa o que foi cobrado e sancionando o que chegará em mãos oriundos da LERJ geralmente os candidatos aos cargos eleitivos pedem apoio pois caso sejam eleitos vão fazer vão fazer no nosso vamos fazer perdão o nosso governador terá oportunidade de fazer e receberá o nosso apoio o governador deve ouvir quem está na ponta somos mais de 500 mil só na PEMERG eu finalizo aqui grande abraço a todos e muito obrigado muito obrigado Valentim queria chamar aqui o meu querido amigo presidente do Rio Previdência Sérgio Aureliano para fazer parte aqui da mesa se inclusive se tiver algum direcionamento específico ele vai nos ajuda aqui no esclarecimento por favor Sérgio quero chamar aqui o tenente Newton da Silva o tenente já falou na segunda então o que eu vou fazer é o seguinte está andando bem se todos tiverem uso da fala e os que se inscreveram na segunda-feira e já falaram aí teremos tempo eu retorno a palavra novamente ok quero chamar aqui o meu querido colega Marcelo Dino por favor deputado Marcelo Dino para fazer parte da mesa também conosco eu queria então vou pular o tenente e volto com os inscritos que já falaram segunda-feira Sr. Roberto Robertson Lima Paulino por favor por favor isso direita pode pode falar quero agradecer esse momento que a igreja da casa nos dá de como segurança pública como um todo eu muito falo indignidade da pessoa humana como um todo seja o ativo ou inativo ou pensionista e eu venho falar a respeito do aí vai o encontro do do meu amigo posso até falar assim coronel Albuca da CIS que se encontra nesse momento e sabe da minha índole e sabe da minha trajetória no Corro Bombeiro o que ocorre todos já falaram a respeito da modificação do Rio Previdência as questões de perdas de direitos eu vim falar na situação que hoje nós temos 15 mil concursados aprovados 2012 2014 2015 e foi também não sou contra os temporários até dei um apoio aos garotos que necessitam da parte física que eu sou monitor então ajudei os garotos que entram a sair o que eu quero dizer é o seguinte quando nós como pais de famílias como seres humanos como cidadãos que pagamos impostos então eu vejo as perdas de direitos e salariais aqui está uma que diretamente está perdendo e que e que chegue a Brasília que hoje eu pago com 59 anos 2.500 no imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal e se eu estou numa situação que eu sei o que eu estou passando eu imagino uma pensionista eu subtenente reformado estou nessa situação adversa porque eu tenho filho tenho neto e eu sei da minha responsabilidade quando eu eu assumi essa posição de pai então e também eu quero agradecer a oportunidade de todos os deputados que nos deram essa palavra né eu sei que da minha forma que eu estou eu quero que que entendam que agradecer ao presidente da casa André Ceciliano ao deputado estadual Márcio Pacheco ao Rodrigo Amorim que sempre fala na questão que está abrindo espaço para a PEMERG para a Polícia Civil para o DESIP para o Degase e o Corpo Bombeiro em momento algum fala nesses 15 mil concursados aprovados em 2012 14 e 15 e quanto as perdas que nós temos estamos vendo eu quero que todos entendam que quando a gente perde direito quando a gente perde no bolso isso machuca porque eu estou vendo muitos aposentados e não é de hoje é anos que os aposentados estão voltando eu friso muito isso estão voltando com 65 a 80 anos empurrar carrinho de pipoca catar reciclável e eu ouvi isso para manter o seu sustento porque o seu salário hoje não chega a dois salários mínimos para concluir então eu quero agradecer este momento que Deus ilumine ao governador que não é nada pessoal contra ninguém nem comandante geral seja da PEMERG seja da CBEMERG e é a questão de direitos direitos de ativos e nativos pensionistas agradecer ao decano deputado Luiz Paulo agradecer a todos os deputados que eu tenho visto que os senhores estão tentando da melhor forma com que a segurança pública possa um dia ter a verdadeira dignidade obrigado agradeço a sua lágrima obrigado subtenente quero chamar a senhora Cláudia dos Santos representando as pensionistas da PEMERG bom dia a todos os membros da mesa e todos os participantes que estão aqui hoje principalmente nossas amigas pensionistas eu estou aqui representando pensionistas da Polícia Militar e do Bombeiro Militar ao saber em 2020 que através da lei 13.954 barra 19 que todas iam ter um desconto sobre a totalidade de suas pensões de 10,5% ou melhor corrigindo 2000 foi 9,5% e esse ano 10,5% como deixei ciente em várias reuniões com o senhor a maioria infelizmente dos militares policiais militares que morrem bombeiros militares são soldados cabos e sargentos infelizmente estão na ativa ao passar para uma pensão várias gratificações ou melhor gratificações não entram auxílio moradia não entra e tendo ainda o desconto de 10,5% uma pensionista de um soldado pode chegar a ganhar menos de um salário mínimo e a preocupação nossa é com o desconto e também em relação a paridade e a integralidade porque nós somos família policial militar e bombeiro bombeiro militar não tem diferença as dores dessas mulheres é a mesma o sofrimento dessas mulheres é o mesmo morreram morrem pais maridos e filhos imagina uma mãe de 80 anos ter que enterrar seu filho e saber que quem ajudava financeiramente morreu por ser policial militar o estado tem uma dívida eterna com nós com todas nós semana passada eu tive que acompanhar uma mãe de um policial militar com 80 anos que teve essa pensão suspensa por não poder provar dependência econômica eu acompanhei até a DVP graças a Deus conseguimos contornar a situação ela voltou a receber e é muito triste saber que ela tem em seu contra-cheque um desconto de 10,5% ela paga aluguel ela tem que pagar plano de saúde remédios caríssimos então eu de uma certa forma estou feliz com a ratificação da fala do senhor Marcio Pacheco do deputado Marcio Pacheco na terça-feira confirmando a sua ajuda em relação à paridade e à integralidade para todas os pensionistas e quero pedir o parlamento que nos defenda porque o que eu estou vendo infelizmente com a matéria que chegou quem deveria nos representar nos defender de honra para quem é de honra não está nos defendendo que é a cúpula da polícia militar do bombeiro militar então eu peço aqui a casa que nos defenda em todos os sentidos que nós somos viúvas nós não precisamos ser doutoras não precisamos basta ser pensionista e nós precisamos dos senhores do nosso lado precisamos da corporação do alto comando nos defendendo e a casa também os parlamentos quero agradecer aqui o deputado Conel Salema que através dele nós estamos aqui com a frente parlamentar em defesa de todos os pensionistas paridade e integralidade para todos os pensionistas e peço também que a casa acompanhe a votação a favor que somos todas iguais não tem diferença e novamente tem um período tem um pensionista do período de janeiro de 2004 a dezenove desculpa estou um pouco nervosa janeiro de 2004 a dezembro pode falar tranquilo obrigado janeiro de 2004 a dezembro de 2019 elas estão sem paridade sem integralidade mas não existe diferença somos todos iguais pensionistas de 2000 2004 2009 de 2021 somos todos iguais mesmo sofrimento mesmo agonias por favor façam que isso seja corrigido isso está na mão dos senhores por favor corrijam e também eu quero pedir que as pensionistas sejam mais presentes tá sejam mais presentes mostrar que nós existimos os policiais morreram morreram os bombeiros morreram mas a família continua nós representamos esses guerreiros e até mesmo os órfãos nós somos uma família doente uma família que precisa de amparo de ajuda então conto com todos obrigada cláudia quero me solidarizar a tua fala dizer que como disse no início há um compromisso aqui de nós primeiro garantimos a paridade e a integralidade ok não vamos essa é uma questão da qual eu me me comprometi numa reunião e vou até o final com o compromisso então a outra discussão que nós vamos fazer depois e eu fiz agora com o Sérgio Aureliano e quero me dirigir aqui aos meus caros ao grupo técnico precisamos discutir e rever essa questão do desconto 10,5% das pensionistas precisamos falar sobre isso precisamos falar sobre isso eu não tenho o aparato técnico apropriado agora para dar essa resposta mas eu já fiz aqui o pedido ao Sérgio Aureliano fui cobrado aqui pelo meu querido colega deputado Marcelo Dino e o deputado Salema também mas precisamos falar sobre esse assunto eu não vou me comprometer agora porque eu sou muito claro naquilo que sempre debati com todos a questão da paridade e integralidade está resolvido vai para o texto do substitutivo sobre a questão dos 10,5% no meu entendimento eu acho que nós precisamos achar uma saída ok mas não vou me comprometer porque eu também tenho um papel aqui institucional como líder do governo e eu preciso ouvir o corpo técnico e eu preciso ser muito fiel a minha palavra em relação a tudo que eu debato aqui na casa pessoalmente como deputado quero aqui sem nenhum problema manifestar eu entendo equivocado o o desconto 10,5% de pensionistas e eu entendo equivocado mas eu posso como não apenas sou um aprendiz do direito posso estar errado eu posso não entender da matéria e estar equivocado no tema e eu preciso que alguém me ajude melhor mas a priori eu entendo deputado Dino um equívoco esse desconto mas como deputado eu tenho uma posição muito clara como líder do governo eu tenho uma posição institucional e por isso não vou aqui fechar a questão sobre o tema vou ouvir os técnicos vou sentar e vamos tentar mas me comprometo agora em acabando essa reunião sentar com o secretário e vamos tentar achar uma saída paridade integralidade está resolvido ou então não sei nem se coronel a gente não pensa em um projeto específico precisamos pensar nisso porque às vezes pode ser que nesse projeto aqui a gente não consiga tratar esse objeto mas fica o compromisso imediato de nós sentarmos e acharmos a solução para o meu entendimento isso é gravíssimo mas é meu posicionamento meu posicionamento ok e se puder me entregar algum material eu agradeço pode por favor pode me entregar mas eu repito eu tenho aqui com toda transparência que manifestar minhas duas posições a minha pessoal como parlamentar e a minha de líder de governo a líder do governo é me comprometer a trabalhar com transparência com clareza para tentarmos achar uma solução se não acharmos eu então é isso que nós vamos fazer como deputado eu sou contra sou contra esse o entendimento desse desconto e vou me comprometer a trabalhar muito para resolver esse problema faço isso hoje em honra ao soldado que hoje perdeu sua vida e pela sua família não sei ainda o nome dele não sei o nome se alguém puder dar o nome do Rogério eu quero então pedir um minuto de silêncio ao soldado que hoje morreu ao subtenente que hoje faleceu e em honra dele da sua família vamos fazer um minuto de silêncio para que ele seja lembrado e todos os heróis praças oficiais que defendem o nosso estado sejam honrados na pessoa do subtenente Rogério e de todos os outros que tombaram perderam sua vida combatendo o narcoterrorismo e combatendo essa violência enorme a ele e a todos todas que perderam suas vidas nossa nossos sentimentos nossa profunda homenagem um minuto de silêncio que o é o que o o o o o o o o E aí 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 Carlos César Pereira. Não se encontra? Diretor-presidente da Associação dos Praças. Não? Ah, por favor. Por favor, senhoras e senhores. Senhoras e deputadas. Se eu pudesse subir um pouquinho o microfone, vai ficar melhor para isso, assim, melhor. Senhoras e deputadas, bom dia. Senhoras e senhores oficiais, companheiros da Silva, Riba, Roberto, Rodrigo, Sônia, todos estão presentes. A Aspa se encontra aqui presente, como está sempre. Nós temos, estão passando por uma fase difícil, perdemos o presidente também, que morreu através desse Covid. Eu assumi agora e nós estamos reestruturando de novo a Aspa nossa, mas continuamos na luta. e nós estamos aqui hoje presentes. E, infelizmente, nós estamos vendo o filme voltar a passar, onde o Estado reúne as comissões e as praças e as entidades não são convidadas a participar. Nós ficamos sempre aleijados, ficamos sempre afastados, senhores oficiais. E nós somos policiais militares e nós também devemos participar para que chegasse aqui o projeto já bem resolvido e essa casa poderia votar com maior tranquilidade. Então, nós não aceitamos essa proposta que foi feita pelo coronel, aqui dando a opção, a opção do risco, porque nós somos policiais, mesmo sendo inativo, nós continuamos policiais, os bombeiros também continuam sendo bombeiros. caso eles se omitam, ser chamados para atender qualquer uma solicitação, ele, na hora, quando chegar o conhecimento lá do comando, ele será chamado e será autuado. Então, nós não podemos abrir mão desse risco, que nós corremos risco. Eu estou aqui de chinelo, não é porque eu quero, não. Não, eu estava em Madureira, fazendo compra, o rapaz chegou, meteu lá uma pistola em cima, chamaram e eu fui para cima, corri, caí, mas consegui segurar ele, me machuquei, eu fui ver, a arma era uma réplica. Podia estar aqui morto hoje também. E eu sou da reserva. E eu não tenho direito ao risco. Nós não temos, somos da reserva, não temos direito ao risco. Está errado isso, não podemos aceitar. A ASPRA não aceita, a Associação de Caros de Soldados, não aceitamos esse acordo que foi proposto aqui. E a CJ está concordando, peço que o nobre deputado Pacheco revê essa posição e nós temos o direito, o direito de receber. E a pariedade, tem que deixar bem claro, como foi colocado aqui pelo senhor Coronel do Bombeiro, falando sobre a pariedade, dizer o seguinte, aqueles que, se passar esse plano e nós da reserva não tivermos direito a esse risco, a pariedade vai continuar. Aqueles que não têm o risco, a pensionista vai ganhar aquele salário do colega que morreu. E aquele outro que morreu com risco, a outra vai ganhar. Então, dois subtenentes vão ganhar salários diferentes na reserva, a partir do ano que vem, se continuar esse projeto que está aí. Então, nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar e pedimos, o nobre deputado, o Coronel Palermo, a Tia Ju, o deputado Atila Nunes, que foi feliz quando ele falou aqui no plenário, nessa casa, dizendo, quando vem a mensagem do Judiciário, quando vem do Ministério Público, chega aqui, eles pedem, as entidades, no estande resolve. E já para as praças, sempre tem que dar um jeitinho, sempre prejudicando as praças, nunca melhorando. Então, nós pedimos aos senhores que façam justiça. Em nosso nome, em nome desse colega hoje que faleceu, podia estar em casa com a sua família, mas estava fazendo o bico para melhorar, para dar uma condição melhor para os seus familiares, como nós todos aí. Então, peço a todos os senhores que possam prestar atenção na gente, que nós somos combatentes, nativa e na inatividade. Nós somos policiais e somos bombeiros. A vida é eterna. Agradeço o senhor e peço para o senhor não abrir mão desse risco para nós, que nós precisamos. E a pariedade agradecemos para o senhor manter ela dentro do risco também para todos os policiais militares, seja de nativa e nativo. E sobre também a RET, a GRET, que a RET era para o quê? A RET foi criada, o policial ficar mais tempo na polícia. Eu me lembro disso muito bem. Nós fizemos parte disso. E chega, houve um erro, houve um erro, o tribunal detectou o erro. Por que não orientou o governo a chegar e acrescentar mais um artigo, ou um parágrafo, ou um inciso, para concluir, e mantinha os nossos oficiais superiores, mesmo indo para a reserva com 30 anos, mantendo os 192 que ele ganhava na ativa. Nós não queremos que ele voltasse a ganhar 150%, que eram os 5% cada ano trabalhado. Então, ele trabalhando os 30 anos, ele ia passar a ganhar 150% da RET. Então, não, ele tinha que manter ele os 192 que estavam na ativa, e não ganhar menos. Nós entendemos isso. Agora, tirar nosso, aqueles que ficaram mais tempo na polícia, chegaram a tirar 20%, 30%, que deixou de ganhar, e o Estado não fez a lei, até hoje o decreto está em vigor, mas com acordo lá no tribunal, nós não ganhamos. E agora, com essa lei, está fazendo agora o quê? Terminando o decreto. Para concluir, por favor. Terminando o decreto, e esse decreto vai acabar, e aqueles policiais que trabalharam mais de 30 anos, que ficaram na casa acreditando que iam se aposentar, ganhando um pouco mais da gratificação, não ganharam, continuam ganhando 122%, como estava na ativa. E o decreto vai ser extinto agora, nesse projeto agora. Está bem claro aí. Então, peço para o senhor para concluir. Para concluir, por favor. É muito pouco nosso, infelizmente, que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro não deixem a gente, não deixem a gente praça de fora, as instituições. Convida a gente para participar, que nós temos muito também para dar a nossa experiência, o nosso conhecimento, e esses longos anos nós estivemos trabalhando. Então, agradeço a todos os senhores, agradeço e peço que os senhores não abrem mão e não aceitem esse acordo, esse acordo. O risco de vida para todos nós, e a RETP-192 para todos, praças, ativos e inativos. Então, obrigado. Vamos em frente. Obrigado, senhor Carlos. O senhor Wellington Dutra. Por favor. Qual a palavra? Já tem três minutos. Comprimei a comissão, na pessoa do senhor presidente, também dos deputados presentes, especial deputado Coronel Salema, que conduz a Frente Parlamentar de Aplicação Irrestrita da Lei Geral 13954, deputado Marcelo Dino, aos demais parlamentares presentes, também ao quadro técnico das corporações, aqui presente para os clarecimentos, e a todos os interessados presentes. Vou chamar a atenção, em especial, a alguns pontos de sensibilidade, e alguns mais, outros menos, à medida que o rol de propostas que nós encaminhamos, muitas já foram até absorvidas pelo substitutivo. E antes, falo aqui em nome da Associação de Oficiais, da comissão que acompanha a instituição do Sistema de Proteção Social, e, nesse sentido, capturamos aqui algumas questões que me parecem, interessam, em maior ou menor grau, a todos. Mas, em particular, os pontos que eu vou destacar aqui, talvez, mexam mais com as pensionistas e inativos. E, nesse sentido, vou tentar resumir a minha fala, a despeito da proposta que foi encaminhada com muito acerto, através do gabinete do deputado Coronel Salema, mexendo, em particular, com artigos que têm afeto com a gestão do fundo de nativos e pensionistas, em relação, particularmente, à vinculação ao Rio Previdência, à medida que a lei geral adpeite de determinar uma adoção de modelo de gestão, não determina essa vinculação ao Rio Previdência, e, pelo contrário, nós temos algumas atividades de processamento, fixação de estipêndios, que são atribuições da própria corporação, então, dê-me um senso comum nas balizas que a lei nos permite, acho que seria uma reflexão muito importante, a vinculação e a gestão desse fundo também pelas corporações. Mas, indo para o ponto de alta sensibilidade, que aqui, me parece, faz parte do anseio da maioria, se não de todos, está na questão da retroação dos efeitos dessa paridade e integralidade, em particular, em relação aos pensionistas. não se tem mais dúvida de que ela está defendida no projeto. O artigo 27, seu parágrafo único, já, de forma muito clara, colocam nesses termos. A garante, reproduzindo a lei geral, a 3954. O que preocupa, no entanto, é a data de efeito dessa paridade e integralidade, à medida que nós temos aqui, e antes de ser mal compreendido, em relação a qualquer antagonismo com que foi colocado aqui de forma muito precisa pela pensionista, me perdoe, esqueci o nome, acho que é a senhora Sandra. Cláudia. Em relação à retroação dos efeitos de forma irrestrita. Eu acho que essa retroação, essa revisão, teria que ser feita de forma ampla, para todos, sob pena de a gente criar castas de pensionistas dentro do Estado. as que foram habilitadas antes e as que foram habilitadas depois da entrada em vigor desse projeto, 5181. No entanto, por uma questão até de tecnicismo, e peço a ajuda dos colegas que me antecederam aqui, os advogados, a gente tem uma baliza do qual a gente não pode se afastar. E a baliza geral é a lei geral, a 3954. Então, com todas as vendas, eu vou me ater a ela. E ela, e ela é prudente que seja aplicada. E a aplicação dela nos conduz à seguinte reflexão. Como que nós vamos admitir que a paridade e integralidade seja aplicada com efeito a partir de janeiro de 2022, se a lei geral já previa no 24B que essa integralidade e paridade deveria ser aplicada desde a entrada em vigor da 3954. e vou além. Nós temos a adoção de um critério de cálculo das contribuições de pensão militar com aplicação imediata. E, de fato, foi. Nós temos a revisão desse cálculo, desses critérios, sendo aplicada de forma imediata respeitando a 90, um princípio tributário. Mas nós não temos a aplicação imediata da simetria. Isso cria uma dicotomia nessa aplicação legal e, temendo isso, a Ministra da Economia editou a instrução normativa 5 e 6, prevendo o quê? Naquilo que conflitasse as leis estaduais, de fato, seriam suspensas. Ou seja, o Ministério da Economia já previu que houvesse desentendimento estado afora e previu uma regra que suspendia a aplicação de regras que colidissem com a lei geral. Mais uma razão para aplicar a simetria naquele momento, dezembro de 2019. Então, assim, do ponto de vista da retroação dos efeitos, caminhou bem o gabinete do deputado Coronel Saleme encaminhando uma proposta para que fosse emendado esse dispositivo e prevista a retroação desse efeito a todas as pensões instituídas a partir de dezembro de 2019. Para concluir. Só para concluir minha fala, faço coro aqui em nome da Associação de Oficiais ao nivelamento do 192.5 a todos os oficiais e praças. E, nesse sentido, inalteço aqui essa colocação. Obrigado. Obrigado, doutor Wellington. Quero chamar aqui para fazer uso da palavra o senhor Coronel Gilberto Pereira. Coronel Peme. Bom dia a todos. Cumprimentando o nosso presidente dessa audiência, do deputado Marcos Peixoto, deputado... Pacheco. Pacheco. Desculpe. Sem problema. Marco Pacheco. Cumprimentando também o Coronel Salema, vice-presidente da Comissão de Segurança, o doutor Aureliano, presidente do Rio Previdência, deputado Odino, deputado Odino. Cumprimentando esses parlamentares, estarei cumprimentando todos os parlamentares dessa Casa de Lei. E também cumprimentando todos os membros aqui presentes, de associações representativas de Corpo de Bombeiro, Polícia Militar. Gostaria de falar, na minha fala, a respeito das pensionistas, em defesa desse direito sagrado de suas remunerações, de suas pensões. Hoje podemos falar em nome, em defesa dos os pensionistas e as pensionistas, porque já temos viúvos de policiais militares femininas que faleceram e deixaram seus maridos também com esse direito dessa pensão. Bom, vou falar a respeito de norma constitucional. Como professor de direito constitucional, direito tributário e financeiro que sou. Bom, essas duas, a Lei 13.954 de 19, e a Emenda Constitucional 103 de 19, são normas de eficácia plena, portanto, autoaplicável. Mas o Estado não vem cumprindo esses dispositivos legais em relação aos pensionistas, já que tiveram seus direitos à integralidade cassados e recebendo apenas 70% da remuneração integral deixada pelo seu falecido cônjugo. e agora, com a aplicação desse atual sistema de proteção social dos militares estaduais, é descontado o percentual de 10,5% sobre o bruto de todos os militares, ferindo de morte os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, bem como as cláusulas pétreas previstas no artigo 60, inciso terceiro, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e até da coisa julgada. Então, a norma constitucional, ela já prevê que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir essas cláusulas pétreas. Sabemos que esse direito dos pensionistas é um direito sagrado e essa norma constitucional em vigor, ela feriu de morte o direito sagrado dos pensionistas. Por quê? Um desconto muito abrupto, de 10,5% sobre o bruto. Para encerrar, por gentileza. Para encerrar. Então, conforme o nosso líder do governo falou, que há uma previsão de corrigir essa falha. Eu queria até parabenizar essa Casa de Leis, através dos membros da Comissão de Justiça, Constituição e Justiça e Cidadania, que garante a integralidade e a paridade. agora, fazer uma revisão sobre esse percentual de 10,5% em cima do bruto. Por quê? Aquela que ganha menos de 6 mil reais, vamos supor, 2 mil reais, tendo desconto de 10 mil, fica à beira do salário mínimo. Portanto, e outra coisa, e com relação à Grete, a isonomia para todos, 192,5%. Eu quero agradecer. Muito obrigado. Eu apenas, mais uma vez, quero saudar aqui o deputado Carlos Mink, que se encontra remotamente participando conosco. só para, mais uma vez, apontar o que o coronel acabou de dizer. Veja, eu tenho aqui, manifestei por duas posições, a minha pessoal, um parlamentar, como deputado, eu sou contra. E vejo, como deputado, uma posição até divergente à lei federal. Porque tem decisões aqui no TJ, enfim, isso nós vamos estudar agora. Eu tenho posição contrária a essa, a esse desconto. Mas, como líder do governo, eu não posso manifestar aqui a respeito do que vamos, do que vamos encaminhar. Preciso fazer um estudo e me comprometir, desde já, a me debruçar sobre essa matéria. Só para deixar claro que nós vamos trabalhar nisso. Talvez não nessa mensagem. Vamos trabalhar aqui, vamos estabelecer aqui um processo. Vamos fazer um, eu falei para o Dino agora, vou me debruçar nesta matéria. porque tem uma posição pessoal contrária a esse tema. E vou fazer essa defesa. Agora, eu sou um estudioso do direito, me permito os nossos advogados. Precisamos trazer a lei, precisamos fazer, trazer jurisprudência, precisamos trazer os pontos para fazer a defesa necessária. Eu, particularmente, acho um equívoco. e os doutores já me apresentaram aqui dois pareceres, eu dei uma lida. Tem, no direito não tem certo e errado, tem tese e antítese. É sempre assim. É verdade. Quem estuda direito sabe do que eu estou dizendo. Então, não é matemática. O direito, ele tem tese e antítese. Então, me apresentaram pareceres e eu vou acolher o que eu recebi. Já encaminhei para a minha assessoria para nós analisarmos melhor ali. Agora, como líder do governo, não posso manifestar agora um posicionamento a respeito. Eu, particularmente, defendo a tese. E vou continuar defendendo. Então, eu queria chamar agora o senhor Luiz Carlos Corrêa. Por favor. Terceiro sargento. não se encontra? Ah, por favor. Boa tarde a todos. Agradeço a todos os presentes, a mesa aqui. o meu nome é Luiz Carlos Corrêa e ficou meio difícil até de compreender. O senhor, desculpe a minha letra, presidente. Eu sou um membro do Conselho de Defesa e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro e aqui a gente tem três membros do Conselho de Defesa e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos aqui uma pensionista do bombeiro que é membro do Conselho de Defesa e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, a Selma, e a gente também tem ali um bombeiro reformado também que é membro do Conselho de Defesa e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou um policial militar militar reformado. Eu tenho acompanhado bastante a matéria. Eu trouxe, inclusive... Pode subir. Se quiser subir, isso. Isso. Eu trouxe algo aqui que já vem sendo discutido com relação a essa questão econômica e é alguma coisa que eu escrevi na época da PEC 300, que todo mundo sabe, vem essa batalha, eu lembro aqui até o Coronel Rabelo, e eu, nas viagens, acabei escrevendo algumas coisas. Nós estamos aqui presentes na Comissão de Constituição e Justiça, não é isso? Isso. Eu geralmente tenho algumas falas, o senhor falou que ia se debruçar. Eu gostaria até de conversar com o senhor posteriormente, se fosse possível, porque se fala muito em direito, e eu acho que nós deveríamos pensar acima do direito. O direito é cruel, apesar de eu ser um membro do Conselho de Defesa e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, da Comissão de Ética. a gente vê que há uma crueldade com esse trato, com essa questão de lei. E aqui a gente também tem, fala aqui de comissão, de Constituição e Justiça. A gente precisa analisar essa questão também de Justiça, porque se falam muito em Justiça para lá, Justiça para cá, o dicionário diz que Justiça é uma virtude que dá a cada um o que é seu. Aqui a gente está procurando o que é nosso. Justiça é que dá a cada um o que é seu, é a faculdade de julgar segundo direito e a melhor consciência. Nós deveríamos se aprofundar nessa questão de Justiça, eu acho que não é isso, eu acho que Justiça é uma sublime virtude e a gente anda muito afastado desse aspecto da Justiça. Se tratando aqui do que a gente está vendo ali na tela sobre a lei 5.181 barra 21 que fala de proteção social aos militares, a proteção social eu venho aqui mostrar que ela já existe e está dentro de um instituto chamado DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Eu escrevi algo assim, um pequeno texto que é para encerrar, para concluir, só para, alguns já até ouviram, que fala sobre horizonte verticalizado. Vou concluir aqui. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. esse horizonte verticalizado. Nunca vi nem comi só ouço falar de caviar. Eu não sei nem o que é isso, mas vou lhe explicar porque não adianta reclamar e disso você, em Brasília, você ouviu falar. Enquanto os governantes desse país continuarem denominando o benefício do NSS apelidado um quarto de salário de rendimento de salário mínimo, salário mínimo é a referência dada a um valor econômico montante de um rendimento básico que proporciona uma pessoa viver de maneira equilibrada no país. Para concluir, por favor. sustentar todas as necessidades vitais de uma família, alimentação, moradia, vestuário, transporte, lazer, taxas de água, luz, impostos fundamentais obrigatórios e saúde, educação e demais serviços de utilidade pública são bancados pela sociedade pagando taxas de impostos que não são recolhidos pelo governo, que são recolhidos pelo governo. A inepta e boba maneira de dividir e denominar percentuais, vantagens, gratificações, PEC, etc., no contra-cheques e outros, nada mais é que um engodo, engano econômico, administrativo, lúdico e conflituoso. Ora, criam sensações de bem e mal-estar, desgastes e distúrbios. Para concluir, por favor. O governo destes mundos precisam de instabilidade para administrar e geralmente os governantes provocam e promovem o caos social quando deveriam agir com responsabilidade social. O óbvio, o horizonte é a vértice e é que qualquer funcionário, inclusive o público, como exemplo, deve ter o rendimento mínimo digno conforme o Instituto indica o salário mínimo para a família brasileira. A partida é 5.800, em torno de 5 a 6 mil reais, que deveria via base de cálculo remuneratório. E não é só para a classe do policial militar, não, não é, é para todos, todos, qualquer trabalhador, o índice aproximadamente deveria ser, todos os cálculos vão acabar com essa brincadeira. Muito obrigado, a mesa, bom dia para todos. Obrigado. Quero chamar o sargento de Portugal. Sargento, você fez uso da palavra na segunda, então eu vou inverter, eu vou inverter. Primeiro vou dar a palavra para a senhora Rogéria Quaresma, depois eu vou, os inscritos que já falaram na segunda-feira, devolvo a palavra para o senhor. Vou seguir o rito que eu propus, para não ser injusto. Senhora Rogéria Quaresma, por favor. Então eu vou atender aqui, ela está chegando, então eu vou, perdão, sargento, então agora eu vou iniciar os três inscritos que se inscreveram e falaram na segunda-feira. Antes, porém, mais alguém, é a última inscrição, não vou escrever mais, sargento Câmara. Então, sargento Portugal, depois eu vou iniciar e vou encerrar com a senhora Rogéria. Por favor, sargento. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao deputado por ter feito o substitutivo, ampliando a grã para todos. Como o senhor falou no início, a gente pode fazer pergunta aqui hoje. Então, não quero usar o meu tempo de três minutos, vou tentar ser bem rápido para passar uma pergunta para o coronel do Bombeiro, que apresentou a reforma na segunda-feira. Mesmo com a grã igual para todos, não haverá equiparação nem isonomia, paridade e integralidade. Por quê? Porque a grã é o somatório da GRET e a HP e esses não são iguais para todos. A substituição do auxílio-moradia da grã ficou boa para as praças, mas para os oficiais ficou excelente, porque a grã é 62,5% do somatório do sol, do GRET e a HP. Por isso, a necessidade extrema da equiparação da GRET mais o IHP para diminuir a distância abissal entre as praças oficiais. Segundo o nosso estudo do Grupo Nata das Praças, no final, sem equiparar a GRET, sem equiparar o IHP, aplicando a grã, nós vamos ter uma diferença de salário de 4.374,03 para um coronel e de 478,12 para um soldado. Eu queria agora passar esse tempo que sobrou para o coronel poder nos responder se existe mesmo uma diferença no final tão grande entre um coronel e um soldado. Obrigado. Você encaminhou uma pergunta? Ok, depois eu vou pedir, então, se o coronel Chauvet puder responder. Pode ser. Melhor. Boa tarde. Bom dia. a respeito das substituições, elas foram feitas dentro dos percentuais. Os estudos que foram feitos foram tão somente de tirar uma rubrica e colocar outra. Todos os estudos foram feitos para poder diminuir, aumentar os cursos ou equiparar as GRET de todos os militares. de todos os militares. A comissão, de forma alguma, tentou se esquivar desse tema. Foram feitos 83 estudos de impacto para poder chegar nesses valores. E, infelizmente, em virtude do regime de recuperação fiscal, não nos foi permitido melhorar esses percentuais. em nenhum momento, em nenhum momento, falei aqui na segunda-feira, em nenhum momento houve, por parte da comissão, a intenção de segregar praças e oficiais. Eu falei isso aqui. Em nenhum momento houve a intenção de segregar policiais e bombeiros. Em nenhum momento houve a intenção de separar classes. somos todos militares do Estado e nós entendemos que, realmente, essa diferença de Grete é uma diferença que precisa ser corrigida. Mas, no momento, não foi possível. Portugal, falando diretamente a você, independente das opiniões pessoais, quando a gente vem aqui falar, a gente está falando em cima do trabalho desenvolvido. a gente não tem aqui o condão de colocar uma espada no pescoço do governador e falar, olha, tem que ser assim. O governo fez o máximo possível para que viesse essa proposta. Não é o ideal, não é o ideal. Nós sabemos que não é o ideal. Nós falamos, minha mãe é pensionista. Minha mãe é pensionista. Eu, junto ao presidente do Rio Previdência aqui, doutora Aureliano, nós tentamos colocar que as pensionistas viessem nesse projeto, o projeto inaugural tinha mais de 200 artigos, mais de 200 artigos tinham no projeto, íamos mexer na questão estatutária, lei de 32 anos, tempo de permanência no serviço ativo, a questão do coronel 30 mais 6, nós íamos mexer nisso tudo. Nós íamos tentar, nós tentamos fazer isso, mas, infelizmente, os estudos de impacto não nos permitiram. Não é vontade nossa que tenha uma diferença. Diz lá a questão do subsídio na Constituição Federal, não nos é ignorada essa questão, artigo 144, parágrafo 9 da Constituição. Vieram aqui algumas pessoas falar linha de salário, concordamos, linha de salário, artigo 144, parágrafo 9, o nome disso é subsídio. Entretanto, não temos o condão, a comissão, a comissão não tem o condão de dizer o que o governo vai fazer ou não vai fazer, o que pode fazer e o que não pode fazer. O projeto chegou aqui como nós tínhamos condições de mandar. Os senhores se lembram que o governador se manifestou no intuito de não mandar e mesmo assim ouvindo as corporações mandou o que pôde. Quanto a GRET, nós botamos os percentuais que já estão na lei. Os percentuais que estão na lei. Trabalhamos na possibilidade de uma emenda de que fosse tiradas menções e a referência ao artigo 19. Essa menção ao artigo 19 está corrigindo as GRET que foram reduzidas, as GRET que hoje o Tribunal de Contas por uma interpretação, salvo engano, já está na quinta interpretação, vem cortando dos militares. Então, isso é um passo lento e gradual. A comissão, Portugal, o seu discurso aqui é, até certo ponto, entendo, emotivo, você está em uma luta de defesa de classes, só que eu não vejo classes, Portugal. Eu vejo militares do Estado do Rio de Janeiro. por isso a emenda está mudando, militares do Estado do Rio de Janeiro. Um companheiro de vocês, o Câmara, Alessandro Câmara, e depois peço até que ele se manifeste, não é verdade, ele esteve, eu o recebi no Estado Maior Geral do Corpo de Bombeiros. Ele viu o projeto, ele viu o projeto. Eu mostrei, expliquei a ele todas as dificuldades que nós estávamos tendo, todas as dificuldades que nós estávamos tendo. Isso aqui, a gente não está numa guerra de todos contra atores, de governo contra militares. Eu sou militar, como é que eu vou, primeiro, desrespeitar o comandante e chefe das forças auxiliares? Eu sou um tenente coronel, como é que eu vou desrespeitar e passar por cima dos coronéis? Eu só fiz parte do corpo técnico. e isso foi o melhor que o governo pôde fazer. A questão da Grete, já mencionei aqui a questão do artigo 78, nós estamos acabando. Eu falei aqui, o artigo, a lei 811, a lei 811 deu a possibilidade da Grete ser feita por decreto. A lei 1521 revogou essa possibilidade. E a lei 1542, ela veio e refez essa oportunidade. Entretanto, os percentuais. Portugal, quando lá atrás, eu preciso depois até fazer uma recapitulação, mas naquele momento histórico também foi mexido no escalonamento. Tudo bem, a Grete foi feita essa, digamos assim, essa amorfomidade aí que foi feita. Concordo, isso está errado, isso está errado, isso está errado, essa Grete está errada, está errada. Falei com os companheiros aqui naquele dia, falei, eu tenho um companheiro, digo aqui publicamente, César de Oliveira Santos, militar nosso, meu amigo pessoal, ele sabe disso. Não existe nenhuma intenção de prejudicar ninguém. Entretanto, há de se ter cuidado também quando se pede inversão de Grete. porque a Grete do Praça tem que ser maior do que a do oficial. E o Praça que chegar a ser oficial, ele vai ter a Grete reduzida? Então, o intuito é que a Grete seja igual para todos, só que neste momento, neste momento, o que nós podemos colocar aqui foi isso. Foi isso. Cabe ao Parlamento, junto ao governo e junto ao Conselho de Recuperação Fiscal, ver se é possível fazer, se vai fazer por subsídio, se vai igualar as gratificações, se vai modificar. Agora, eu não estou dentro da mente do governador quando ele prometeu, eu não estou, a comissão não pode ser imputada por não ter mandado o projeto. Nós tínhamos a versão com a Grete integral, nós tínhamos a versão com os cursos a maiores, nós tínhamos a versão com os cursos acabando os 85% de cursos de especialização e criando a gratificação de 5% para cada curso até o limite de 20%, que seria aumentada, nós tínhamos a correção tirando o teto do INSS para inativos e pensionistas, tínhamos todas as versões, tudo o que foi falado aqui e muito mais, nós tínhamos no projeto, mas o dinheiro não deu. o que nos foi passado e o que o dinheiro não deu. Então, se individualmente essas diferenças vão surgir, são consequências de uma matemática que nós entendemos. Mas, por exemplo, na questão das pensionistas, a qual é a matéria que me interessa? Como falei aqui, meu pai faleceu em 2011, um coronel que faleceu em 2016 ou um coronel que faleceu em 2004, um soldado que faleceu em 2004, 2011, 2016, tem remunerações diferentes. Na segunda-feira eu falei o índice errado, falei IPCA, mas a correção é pelo INPC. Então, há uma defasagem. Conversamos com o doutor Sérgio Aureliano e foi entendido que esse tema tinha que ser tratado numa lei à parte, num segundo momento. o que foi feito aqui foi feito para que a gente pudesse dar um mínimo de dignidade aos inativos e pensionistas e os ativos que hoje estão. Se esse projeto não passa, se não vem nada, o que acontece? A situação dos inativos, atualmente inativos, e dos pensionistas, nada muda, nem para melhor, nem para pior. Mas quem é ativo vai para casa com aproximadamente metade do salário. Por quê? Porque não existe contributividade sobre o auxílio-moradia, então os ativos já perderiam. Não existe contributividade sobre o adicional de natividade, então os futuros ativos não receberiam. Não existe contributividade sobre o posto acima que está vedado, então os ativos, eu, você que tem 22 anos, é 25 anos de serviço, todos que estão aqui que não tem 30 anos ou não seja nativo, vão ter seus salários reduzidos, não vai ser respeitada a integralidade, não vai ser respeitada a paridade. Então o que foi feito foi dentro desse contexto de necessidade que a gente precisava aprovar, é o melhor possível, não o melhor dos mundos, mas é o melhor possível. Quanto a algumas críticas, ah, o governo esperou chegar no final para mandar, isso não nos compete, isso aí o governo entendeu ser esse o momento adequado e oportuno. Então o que a comissão fez foi trazer aqui o que foi possível dentro dos cálculos, dentro dos cálculos. Para que se tenha ideia, essa equalização da Grete, a gente ultrapassa a casa de bilhões se for feito hoje, só para ativos, ultrapassa um bilhão só para ativos. Os senhores viram ontem a reportagem falando que o governo pelo PCCS da Saúde violou o regime de recuperação fiscal. Isso é uma questão que não compete à comissão, isso é uma questão de Estado e de governo. Não compete a gente. Então, como eu falei, saindo um pouquinho da Grete, já que foi mencionada a questão dos cursos, a gente está na batalha para tentar trazer de volta a esse artigo da questão da especialização 5% por curso, que pode ser somada a GHP, já é um alívio, já melhora um pouco. Então, não é culpa da comissão, Portugal. Não é culpa da comissão. Acredite, acredite. Eu queria que todos ganhassem o máximo possível. Mas só tem uma solução para isso que os senhores estão pleiteando, que é a questão do subsídio, que não é viável agora. Entendeu? Obrigado, Bruno. Aproveitar que o senhor está aí. Existe algum estudo dessa comissão, porque eu não tive acesso, como o senhor falou, de 2019 para cá, eu não conhecia um praça que tenha participado. Para mim, isso foi um erro. Dentro do máximo de respeito, eu passo para o senhor. Existe algum estudo feito para a Grete diminuir os oficiais para equiparar para os praças? Uma possibilidade de 150 para todos, 140, porque nós paramos em 122. A possibilidade de aumentar é quando nós só estamos indo para casa com um posto acima, para atingir 150. Então, essa comissão apresentou ao Estado, a todos os órgãos competentes, uma possibilidade de reduzir a Grete dos oficiais de 192,5 para 150. E esses valores que eu passei para o senhor, é bom sempre falar isso para casa, essa diferença de valores no final, sem equipar a Grete, sem equipar a IHP, fica em torno de 4 mil para um coronel e 400 reais para um soldado. Porque é sempre bom de falar em números, porque a casa, nem todos são militares. Então, hoje, eles não vão entender o que é a IHP, o que é a Grete, eles estão aprendendo com a gente. Graças a Deus, esses parlamentares nos ouviram lá atrás, quando a gente caminhou por todos os corredores aqui, pedindo ajuda e falando, os praças precisam ser socorridos. Porque eu não vi até hoje, e não ouvi até hoje, isso eu falo com o máximo de respeito, como o senhor falou, nós não somos inimigos. Eu já trabalhei na Polícia Civil à disposição, eu trabalhei com bombeiro, com policial civil, com policial militar, e todos se deram bem. Meu avô é coronel da PM, falecido, minha mãe é pensionista, meu pai é reformado por cota da PM. Então, eu tenho uma história dentro da Polícia Militar, e eu vi tudo o que eles passaram. Se a gente se tornar um inimigo um do outro, a gente vai ter uma guerra, e ninguém vai ganhar no final. Então, dentro dessa comissão que o senhor participou, existe alguma proposta para a redução da Grete de vocês? Liberar o nosso HP pela meritocracia, podendo aumentar o nosso salário daquilo que você produzir, porque você vai ter uma tropa motivada, mais qualificada. Então, se a gente usar o momento agora, só botando a culpa na recuperação fiscal, nós vamos ter que esperar novamente. Talvez o colega de hoje, que faleceu, ele não foi agraciado com a equiparação da Grete, não teve seu HP aumentado, porque não deu tempo. Para concluir, sargento. Só quero agradecer, mais uma vez, esse momento de fala. Respeito o máximo ao senhor e a todos os coronéis que estão aqui. Eu nunca vou ser uma pessoa insubordinada. Agora, dentro da minha crítica, eu acho que cabe, sim, tudo aquilo que eu falei, porque todos aqui vão concordar. Talvez os oficiais não, mas existe uma diferença discrepante que é a hora de acertar. E agora eu espero que os oficiais no topo da pirâmide tope em reduzir os seus salários. Obrigado, sargento. Quero chamar aqui. Bom, então, na linha... Presente, senhor. Coronel, pode terminar. Então, vou passar a palavra ao coronel, se eu tiver para responder. Portugal, quanto à meritocracia, é essa questão da especialização. Porque hoje, o que acontece? Talvez alguns aqui não saibam. O militar, ele chega, ele faz o curso de formação de oficiais ou formação de sargentos, ele ganha 80% de curso. Se ele fizer um curso de especialização, e aí não valem os cursos civis, que seriam equivalentes, só valem a especialização das corporações, existe um mito que ele ganha 5% de curso. Isso não é verdade. Ele ganha uma gratificação de habilitação de 85%. 85%. Que, quando ele faz o CAIS, ou o CAO, ele perde. Então, para poder estimular essa meritocracia, o que nós fizemos no projeto que não foi possível chegar à casa? Criamos a gratificação de curso de 5%, extinguindo essa de 85%, e seria limitado a 20%. Esses 20% seriam somados à GHP do militar. Então, se o militar tem 110% de GHP e ele tem uma faculdade de direito, pegando o caso de Portugal, uma faculdade de direito e uma pós-graduação de direito militar, ele teria mais 10%. Então, a GHP dele não seria 110%, seria 120%. Isso estava no projeto original desde sempre, mas não foi possível encaminhar para cá. Estamos tentando resolver essa situação. Quanto à Grete, você me perguntou sobre a redução da Grete dos oficiais superiores. Isso é uma dança que tem que ser feita com a GRAM. Para que não tenha nenhum tipo de prejuízo, tanto para os oficiais e praças, foi feito o estudo, sim, de 150 de Grete para todos. 150 de Grete para todos. E a GRAM de 80. Só para que você tenha ideia, isso é o cenário mais vantajoso para os oficiais superiores. É o cenário que os oficiais superiores mais ganham. 150 de Grete e 80% de GRAM. Mas melhora para todos. Só que o impacto disso nos foi impeditivo trazer para cá. Mas aqui a Casa do Povo pode ver isso, pode rever isso, mas só deixo consignado que, se mantiver a GRAM de 62,5 com a Grete de 150, é provável que tenha algumas reduções de salários. E quanto à diferença, eu teria que ver os seus estudos, porque me parece que está se pegando um coronel com muitos triênios e um soldado com nenhum triênio, ou com um triênio apenas. E o salário é composto de... O que faz a variação do salário, além dos cursos, das gratificações, é o escalonamento, os triênios, o triênio e o escalonamento. Deixa eu ver aqui. Aqui ele está com quanto de triênio? No soldado, ingressando na PM, você colocou zero de triênio para o soldado. Para o coronel, você botou 55 de triênio. Não é razoável a gente analisar situações distintas em cenários distintos. Então, eu vou pedir desculpas aos senhores, porque eu não tenho como responder isso agora. Não tem como colocar em situações diferentes pessoas diferentes. Está ok, Portugal? Mas, posteriormente, o Câmara sabe onde me encontrar, lá no quartel. Eu não tenho problema nenhum, eu recebo todo mundo. O Leão aqui, sempre com Oliveira. O Rio, sempre com Oliveira. O companheiro, agora esqueço o seu nome, a gente estava conversando ali. Eu não tenho. Nós somos militares do Estado. Não existe essa guerra de oficiais e praças. Não pode existir. Porque quando a gente se fragmenta, a gente se torna fraco. E quando a gente se torna fraco, a gente não consegue nada. Então, o que foi possível fazer aqui, foi feito. Não foi a comissão. A comissão não tem nenhum sadismo em colocar o praça a ganhar mal, porque o coronel vai ganhar bem. Não existe isso. São oportunidades de vidas diferentes, de ingressos diferentes, histórias de vidas diferentes. Eu não sei quais foram os sapatos que você calçou para chegar até aqui, mas você também não sabe quais foram os meus. E eu tenho que respeitar a sua história e você me respeitar e se constrói uma sociedade militar melhor, mais forte. Nós somos militares do Estado, nós não somos servidores. Nem melhor, nem pior, nós somos diferentes. Então, quanto a isso aqui, especificamente essa conta, eu vou lhe pedir desculpas, eu não tenho como responder situações diferentes aqui, eu precisava calcular. E, posteriormente, a gente pode conversar. Então, presidente, são essas esclarecimentos e, se alguém tiver mais alguma dúvida, o senhor autorizar? Não, não, só um minuto. Pode concluir, coronel. Não, está concluído. Já conclui, eu quero agradecer. Deixa, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir, eu vou receber como presidente da CCJ todos os cálculos apresentados. Sem nenhum problema. Eu vou pedir ao coronel Chauvet, que tenha feito isso de forma impecável, que façamos todas essas análises que foram apresentadas. Depois eu vou pedir um encaminhamento para que eu receba também pela comissão esses cálculos. Todos os que foram feitos. Todos. As projeções, os valores, as porcentagens, todas elas. Eu vou pedir oficialmente esse encaminhamento. É importante que seja feito. Vou pedir o silêncio, por gentileza. Das palavras do coronel Chauvet, eu chamo a atenção para uma questão. Nós vivemos um outro tempo no governo Cláudio Castro. E por que vivemos um outro tempo? É preciso registrar isso. Nós aprovamos o reajuste. Vamos pagar... Vamos garantir o reajuste do servidor. Isso não acontecia há muitos anos. Nós antecipamos o pagamento. A folha vai ser paga no início. O governador Cláudio de Cajá anunciou o pagamento do servidor antes do final do ano e vai antecipar o pagamento. Estamos fazendo garantia de direitos. Tudo que votamos aqui na Casa, no regime de recuperação fiscal, não retirou direitos previdenciários dos civis e não fará dessa maneira também com a questão dos militares. Mas não podemos esquecer, de maneira nenhuma, o tempo que já vivemos nesta Casa. nos idos de 2016. Se eu estou aqui, como líder do governo, discutindo, podendo discutir, garantia de direitos de servidores, de pensionistas, pagamento, é porque nós anunciamos e continuaremos anunciando responsabilidade fiscal para garantia de pagamento de servidor. Porque, salvo engano, os senhores estavam aqui em 2016, quando ficaram meses sem receber. E não era discutindo reajuste, pagamento, não, era não recebendo. Este tempo passou. O governador Cláudio Castro não está discutindo não pagar salários. É por isso que pego uma palavra do coronel Chauvet para dizer que é preciso responsabilidade fiscal. Então, nós vamos debater cálculo, nós vamos ver, mas não podemos quebrar o Estado. A culpa não é do servidor, é histórico. É histórico. Agora, precisamos fazer tudo com muita responsabilidade. Sob o risco de que, daquilo que a gente... Porque é muito bonito, eu vou dizer, quando a gente ouve alguns parlamentares, não é o caso dos servidores, os servidores têm liberdade para fazer todo apontamento. Mas, quando alguns parlamentares fazem aqui um discurso, vão emendando, 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 mas não dizem de onde vai sair o recurso, como é que nós vamos fazer para garantir a vida de 30 anos. Porque esse é o problema. Daqui a pouco a gente pode ter um problema sério e estar rediscutindo aqui para quem... Não é só não ter reajuste. Grã, grete. Não, é não pagar salário. E isso não... Este tempo não pode se repetir. Então, da nossa parte, eu quero dizer assim, como líder do governo, presidente da CCJ, com muita humildade, eu vou receber todos os materiais, vamos fazer um amplo estudo, mas o que não faremos é não ter o compromisso de manter os salários em dia. Porque daqui a pouco a gente... Nós não vamos estar discutindo aqui, dia no GRã, grete. Não, vamos discutindo o seguinte. Qual o dia do possível não pagamento? E isso é que nós não podemos... Isso não pode acontecer. Então, precisamos ter muita responsabilidade nesse sentido. Então, eu vou receber todo o material. Eu tenho feito isso de forma muito responsável. Tenho aqui aberto a palavra para todos. E todo mundo vai ter direito de apresentar cálculos. E vamos fazer. Agora, nós não vamos poder ferir a lei e não vamos poder quebrar o Estado. Não é a culpa de vocês. Pelo contrário, servidores, e, principalmente, eu quero fazer aqui uma fala, todos os servidores da segurança pública são fundamentais para o Estado. O governador Claudio de Castro tem um profundo respeito por isso. E é por essa razão que eu vou receber os encaminhamentos. Vamos sentar com a equipe técnica. Estou chamando aqui os deputados que militam sobre o tema para discutirem conosco. Mas não vamos fazer. E não é aqui, Portugal. Quero dizer com todo respeito. Aqui a pauta não é dos praças ou dos oficiais. E, nesse aspecto, todos são servidores de um Estado que não pode quebrar. E o Estado que quebrar, praça oficial fica sem salário. Essa é a questão. Porque, nessa hora, quem ficou sem salário cinco, seis meses da última vez, todo mundo ficou sem salário. Se era praça, se era oficial, todo mundo ficou com problema. E nós não podemos incorrer neste problema de novo. O governador Claudio Castro nos deu essa orientação. E está garantindo. O salário está em dia, não vai ter atraso, não vai ter problema, e ainda vai pagar com reajuste. Deu reajuste, vai cumprir o que nós não vínhamos fazendo há anos no Estado do Rio de Janeiro. Nem corrigindo o índice inflacionário. Que os senhores têm absoluta razão e direito. Pela primeira vez, o governador cumpriu a missão de dar, pelo menos, o reajuste do IPCA, que era inflacionário, para todos os servidores. Então, é só para o discurso, a gente afine o discurso. É um outro tempo, é um outro governo. Nós não podemos ter o mesmo tratamento que, obviamente, fora dado a um governo que botou os servidores sem receber cinco, seis meses. E isso é descaso. E eu falo isso porque eu estava aqui quando os PMs, quando os senhores e senhoras, lá na outra casa, colocaram os ativos, botavam a vida em risco, uns contra os outros. Eu me lembro dessa cena, me lembro da cena de um policial que foi convocado para proteger o patrimônio, se viu diante de um colega, enfrentando um colega, que estava ali reivindicando o direito. E eu estava lá quando vi esse policial chorar, dizendo, eu não posso enfrentar um colega. Então, é nesse ponto que eu quero dizer que este governo não vai acontecer de novo. No nosso governo, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós vamos fazer tudo com muita responsabilidade. Já pedi aqui, eu pedi agora uma audiência ao governador para conversar com ele pessoalmente sobre isso, para levar os encaminhamentos, levar as nossas impressões. E vou trazer do governador que tem todo... Ele só me pediu uma... Traga tudo. Só precisamos ter muita responsabilidade porque diga a eles o seguinte, salário vai estar em dia enquanto eu for governador. antecipando, inclusive. Então, é só para os discursos, Portugal, Valentim, se afinarem. Porque nós também não podemos daqui a pouco colocar uma faca no pescoço de uma realidade que pode, no futuro, prejudicar vocês. E isso que o parlamento tem que ter muita responsabilidade porque daqui a pouco, não é, Salema? Dino, começa um discurso aqui na frente. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Depois, daqui a seis meses, quem está dizendo vamos fazer, vamos fazer, não vai garantir o salário de vocês. Essa responsabilidade vocês vão ter de mim, como presidente da CCJ, muita transparência, o tempo inteiro. Quando foi que eu me neguei a atender vocês? Como presidente da CCJ ou líder do governo? Nunca. Então, eu posso até, e faço isso com a corporação, vou atender todos, receber os dados, receber os processos, os cálculos. Vamos sentar e vamos organizar isso. Tenho mais dois inscritos. André Rios. Agora eu vou dar a palavra para os outros que se inscreveram na segunda. Três minutos. André, Tenente Newton, Sargento Lopes, Sargento Câmara e a Rogéria Quaresma. e vamos encerrar. Depois eu passo a palavra à mesa e encerramos a audiência. Por favor, André. Três minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento ao presidente dessa sessão, líder de governo, deputado Márcio Pacheco. Na oportunidade, cumprimento os demais parlamentares, servidores públicos, praças, ativos e inativos, demais autoridades presentes nesta sessão. O senhor bem colocou, deputado Márcio Pacheco, alguns pontos que já constam no substitutivo. Então, eu faço um apelo aqui para que essa questão do desconto já seja resolvida agora no substitutivo, porque nós estamos há dois anos já sendo penalizados com esse desconto. Já tem um julgamento de repercussão geral no STF dizendo que esse ponto da Lei 13.954 é inconstitucional, que o Estado tem que regular uma lei própria, regulamentando esse desconto. Então, se já tem uma repercussão geral, com teses favoráveis à suspensão do desconto, nada mais justo de já constar no substitutivo essa questão do desconto. 14% do que exceder ao teto simples do INSS e isenção do duplo teto para aqueles portadores de necessidades especiais ou doença grave. O Estado já está fazendo uma caixa extra com inativos e pensionistas que não eram descontados anteriormente. Então, vai ser uma caixa ad eterno. Depois, eu gostaria até que o presidente do Rio Previdência revelasse esses cálculos de quanto o Estado passou a arrecadar com inativos e pensionistas que não eram tributados antes. Porque a lógica de você contribuir para um sistema de previdência é você guardar dinheiro para usufruir no futuro. Ou seja, a lógica é inverter. Você guarda dinheiro enquanto está trabalhando para quando passar para a inatividade, você continuar pagando aquilo para deixar para quem? Para o Estado. Então, se o Estado vai ter essa caixa ad eterno até o servidor ou a pensionista morrer, o dinheiro está ali. Então, o dinheiro está garantido. É um fluxo eterno que vai ter, que ele não vai deixar de pagar quando passar para a inatividade. Outro ponto que eu gostaria também que fosse revisto é a questão do auxílio invalidez. O auxílio invalidez hoje é um pouco injusto da forma que ele é calculado. Porque nós temos diversos policiais militares e bombeiros também que são transplantados, têm doença grave e recebem um auxílio muito pequeno, que é um soldo de cabo. Nós estamos falando de um incremento de 500 reais que seria aumentar para um soldo de segundo tenente. Porque existem duas leis hoje no Estado que dão um auxílio invalidez de 3 mil reais para quem perde um membro, é amputado, ou paraplégico, ou tetraplégico, em serviço. Porém, uma pessoa que é cega bilateral ou então faz homogealice três vezes na semana, não tem esse incremento. Ao mesmo tempo que tem o incremento do auxílio invalidez, que é um outro auxílio da lei 279, que é um soldo de cabo. Então, pegando esse pessoal que está à margem desse auxílio de 3 mil reais e aumentando para um soldo de segundo tenente, acho que dá um alívio para essa galera que realmente está sugada. Então, acho que dá para botar em uma planilha que são poucas pessoas a serem atendidas, mas que vai trazer um incremento gigantesco para a família dessas pessoas. Outro ponto que eu queria ressaltar, vou encerrar. Às vezes, a gente faz um discurso um pouco duro aqui, mas não é um discurso de defesa só da classe do praça. Muitos oficiais aqui são amigos, nós temos relações próximas, trocamos figurinhas na medida de tentar melhorar os dois lados, mas existem alguns abismos de alguns gestores que insistem em pegar a corporação e deixar esse abismo um pouco mais distante um do outro. Então, é importante esse diálogo entre praças e oficiais realmente tentando fazer parte de um corpo só. Porém, um corpo tem vários membros e muitos membros não têm a mesma função. uns têm mais calo na mão e outros têm um pouco mais de dúvidas na cabeça. Obrigado, presidente. Vou encerrar, por favor. Obrigado. Vou chamar o tenente Newton. Eu antes quero dizer o seguinte, André, não é de discordância, apontamento jurídico. Você falou sobre a questão da decisão do STF. A decisão do STF sobre este tema, ele não trata sobre a autorização ou não de fazer. Ele trata sobre a competência concorrente de legislar sobre o tema. Numa matéria específica. É só para deixar, porque são coisas diferentes. Você tem toda a razão. E é nesse ponto que eu quero aqui discutir da possibilidade de não... Por isso eu não tratei desta matéria nesse substitutivo, porque é matéria estranha. Talvez seja o melhor encaminhamento discutir uma matéria específica. Então, é só para dizer que nós não estamos tratando especificamente dos 10,5. O STF não discutiu isso. O que o STF discutiu é se pode ou não, concorrentemente, o Estado legislar sobre a matéria. Ele não tratou se é 10,5, 14, 20 ou 2. É só isso. E é nesse ponto que talvez eu, particularmente, sou contrário. É. Sim. É, eu... Assim entender o TCE, eu divirjo. Quer dizer, às vezes eu sou contra. Mas é só para nós entendermos que talvez seja a hora de debater isso em uma matéria específica. Mas vamos trabalhar juntos. Eu vou me empenhar nisso. Ok? Tenente, por favor. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, presidente da mesa. Boa tarde a todos os colegas aí, praças, oficiais, ativos, inativos, e as nossas pensionistas. A gente está questionando aqui, esse sistema de proteção social dos militares do Estado do Rio de Janeiro, que realmente não está satisfazendo a galera. em relação aqui à GRAM, eu vou bater nessa tecla, em maio, agora, de 2021, foi sancionada a Lei 9.278 de 2021, que assegura aos militares, na inatividade, nos seus registros, constar o que eles recebem pelos seus proventos. Isso não é simplesmente uma troca de identidade, como alguns colegas confundem. é constar nos registros. Quer dizer, que o colega hoje, que recebe como segundo tenente, se aposentou como subtenente, então tem que constar nos registros dele, o segundo tenente, assim como o próprio soldo. Sanando, cumprindo o previsto na Lei 9.278 de 2021, simplesmente, sana essa questão da indenização de adicional de inatividade, assim como o soldo acima, que ele já vai receber de acordo com o soldo, que conste no registro, de acordo com a lei. Então, essa lei não está sendo cumprida, pelo menos, que eu saiba, na Polícia Militar, eu não sei se no corpo de bombeiro, já conste nos registros, como eu falo, não é a simples troca de identidade, é trocar nos registros do policial. Então, se ele recebe como segundo tenente, ele tem que ter no contra-cheque segundo tenente. Não é isso? Então, esse é o meu entendimento. Com isso, o senhor, na primeira audiência pública, ao final, o senhor presidente, falou que talvez as corporações para substituir o policial, o bombeiro militar, abrir mão do posto acima para receber a grã. Ao final, pelo menos, foi isso que eu entendi. Assim como a grande maioria entendeu isso aí e veio falar comigo. Tenente, a gente vai abrir mão de um direito adquirido, o policial militar, o bombeiro militar, que 31 de dezembro de 2021 completa 30 anos de serviço, quer dizer, todos os seus direitos adquiridos, assim como o militar que já está na atividade, abrir mão do posto acima para receber a grã, eu considero isso aí injusto e não. É razoável esse entendimento aí da minha parte, assim dos colegas também que estão para ir na atividade e estão nessa dúvida. Se requer hoje, se requer o ano que vem, eu gostaria que o senhor presidente orientasse. Deixa eu esclarecer sobre isso. Primeiro, tenente, agradecer. Quem está na inatividade, já é inativo, recebe o adicional, a gratificação da inatividade e o posto acima. Quem vai para a inatividade não terá mais esse benefício e, portanto, substitui este benefício a grã para o novo inativo. O que não pode acontecer? É que este inativo que está hoje, que já recebe um benefício e o novo inativo que terá um benefício para dar a ele a igualdade de quem tem a gratificação e o posto acima, está dando esse novo inativo a grã. Então, o que vai acontecer com um antigo inativo? Ele vai poder optar ou ele se mantém com o benefício que ele já tem ou, se ele achar mais benéfico para ele, ele substitui o benefício que ele tem pelo novo benefício que será dado aos novos inativos. O que não pode acontecer pelo princípio da isonomia? Quem é inativo e tem esses dois benefícios, ganhar mais um. Se o novo inativo só terá um e não três. Em resumo, é isso. Então, se o inativo tem dois benefícios, gratificação de inatividade e o posto acima, ele não pode ganhar mais um, porque, senão, ele será um inativo diferente do novo inativo. por esta razão, ele não perde, ele pode optar por um ano de se tomar a decisão. Olha, eu sou antigo inativo, eu não quero mais esse benefício. É direito adquirido, ele não perde. Então, vou repetir, ele não perde o direito adquirido. Ele não perde. Ele já tem, ele não vai perder, só que ele pode optar ou ele vai abrir mão voluntariamente deste para ganhar um novo, ou se mantém com o benefício que ele já tem como direito adquirido. E ele não pode, por que ele não pode ter o outro? Senão, ele vai ser diferente do novo inativo que não tem este benefício. É isso. Ele não perde o direito adquirido. Ele só vai poder optar por um ou pelo outro. É isso. É justamente esse benefício que o senhor está citando aí, que é o direito adquirido, que é o nosso estendimento, se ele estivesse amparado pela lei 9278, ele já estivesse recebendo no seu registro os proventos, constando como segundo tenente, que é o caso da maioria aí, realmente não teria essa indenização de adicional de inatividade. Então, o direito adquirido dele seria mantido como segundo tenente e ele receberia a grana. Esse é o meu entendimento, mas não vou me alongar aqui para não estender a reunião. mas essa é a minha parte que foi me perguntado pelos colegas, eu estou passando aí para a mesa e para as autoridades da corporação. Valeu, obrigado. Boa tarde a todos. Chama o sargento Lopes. Em três minutos. Pode ser esse mesmo. Presidente, começo minha fala hoje com duas palavras. Primeiro, agradecendo, agradeço o parlamento em nome do senhor, aos nobres deputados, ao doutor Sérgio Aureliano, e que se estenda aí a decência, a defesa que o parlamento está tendo em acolher a demanda dos servidores da segurança pública, em especial policiais, militares e bombeiros. A segunda palavra vai em questão de reconhecimento. Reconhecimento que eu faço aos companheiros aqui que estão oficiais e praças, tanto desse lado do parlamento quanto do outro, que em 2016 estavam se digladiando. Parte do lado de fora tentando levar a palavra ao parlamento e parte aí defendendo o parlamento. Então, é uma evolução significativa da maneira que está sendo feita hoje. Então, é um dia histórico que precisa ser lembrado. Tudo que foi dito aqui, tudo que podia ser feito, falado, de maneira técnica, eu acho que já foi apresentado. Os senhores darão o melhor encaminhamento possível e nós cobraremos esses encaminhamentos. Agora, é preciso lembrar o seguinte, quando a gente está falando em 10,5%, em 192,5%, em 150%, em 62,5%, a gente está falando em números. Só que, quando eu olho para a tribuna, para a tribuna não, para as cadeiras lá, aqui à frente, ao fundo, muitos companheiros e companheiras não chegaram a esse momento. E não chegaram por quê? Porque faleceram. Alguns faleceram de fome, outros faleceram por falta de remédio, outros tantos se suicidaram. Então, é isso. A gente não está lidando aqui com números. As planilhas, elas são frias. Agora, o clamor popular, a disciplina em que esse clamor popular está sendo trazido aqui, isso tem que ser considerado. Então, eu dou o meu parabéns a todos e todas que estão aqui hoje, tanto de um lado quanto do outro, e aos senhores que têm a possibilidade de inverter o que foi feito. Eu já disse aqui anteriormente que o governo ele escolheu um caminho que não foi talvez o melhor. a comissão, o coronel Chauvert falou ali, não é culpa da comissão, eles também são demandados a cumprir algo. Caberia ao governo fazer de maneira diferente, mas o que foi feito foi feito. Não cabe agora que a gente derramar lágrimas ou ficar aí também tentando levantar questões que não vão resolver. O presidente ele hoje está presidindo o parlamento, mas também ele é do governo e eu acho que ele já deu esse encaminhamento, ele está tentando de toda maneira consertar o que foi feito lá atrás. E agora a gente tem a possibilidade de prosseguir, de seguir adiante, fazer o melhor substitutivo possível. E tenho certeza que o governo fará, o parlamento o fará. Terminando minha fala, eu digo o seguinte, falando só rapidamente sobre o desconto previdenciário, houve redução salarial, sim. O companheiro André falou há quase dois anos os mais pobres estão enfrentando uma redução salarial. E é muito importante frisar o seguinte, quem ganha dois mil reais perder 10,5% do seu pagamento tem um impacto na sobrevivência. Diferentemente de quem ganha 10, quem ganha 20. Então é necessário que um sistema de proteção social que quer se implementar, ele cumpra com o seu objetivo, proteger o social. E o social ele faz da base para o topo. Muito obrigado. Obrigado. Sargento Câmara, por favor. Ok, ok. Vai depois do Sargento Câmara. que foi anunciou que vai ser papai de novo. Não esquecer, está vendo? Só ontem. Isso aí. Não, é só dois. O terceiro ou o segundo? Graças a Deus. Segundo, segundo. Parabéns. Obrigado. Boa tarde a todos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer que agradeço que agradeço a oportunidade ao deputado Márcio Pacheco, ao deputado da casa, o presidente da casa, deputado André Siciliano, a todos os presentes, nosso parceiro, deputado Marcelo Dino, a todos os presentes, oficiais e praças. Agradecer ao coronel Chauvet pela oportunidade de olharmos o projeto. Infelizmente, nós não tivemos como participar do projeto, opinar, ele, gentilmente, é uma pessoa completamente bem estudada, se eu não me engano, faculdade de Direito e Economia, graças a Deus, o Estado-Maior-Geral do Corpo de Bombeiros com homens honrados e estudados. Mas eu venho falar uma coisa sobre a Grete, que, como o deputado Márcio Pacheco, graças a Deus, sou bacharel em Direito, não possa exercer por uma imposição da lei federal. Ela diz o seguinte, ela é modificada pelo decreto 21.389, isso é inconstitucional, um decreto não altera a lei, e ele altera completamente a lei, o artigo 19 da lei 279 de 79, então existe esse problema. Quero deixar registrado sobre o desconto previdenciário, na segunda-feira falei o artigo errado, mas está na emenda constitucional 109 de 2003, emenda constitucional 103 de 2019, no seu artigo 36, inciso 2, que diz o seguinte, para os regimes próprios de previdência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, conta alteração promovida ao artigo 1º desta emenda, constitucional, artigo 49 da Constituição, e revogações previstas, na data da publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente. O que isso significa? Não houve lei desde março de 2020 que implemente o desconto previdenciário que pensionistas e veteranos estão sofrendo. Então, isso é inconstitucional e ilegal. Então, tratando-se, eu tive a oportunidade de mandar um e-mail para o Rio Previdência em janeiro desse ano e foi respondido que esse desconto foi implementado por uma instrução normativa. Então, só para deixar bem claro, existe no ordenamento jurídico algo chamado a pirâmide Kelsey e, para o entendimento de todos, a pirâmide Kelsey é o seguinte, a Constituição Federal é como se fosse o general das leis e a instrução normativa é como se fosse o recruta lá no Cefap. Então, uma instrução normativa ela jamais, jamais pode alterar o que uma emenda à Constituição, a emenda 103 de 2019, referendou no Congresso Nacional do nosso país. Então, nós pedimos novamente ao Parlamento, ao Rio Previdência que olhem isso urgente. Como os companheiros aqui precederam, tem gente passando fome, tem gente passando necessidade, nós, graças a Deus, no Grupo Nata das Praças, implementamos aí uma campanha de cesta básica para o Natal, já oferimos aí quase 7 mil reais para ajudar pensionistas e veteranos que estão passando fome, necessidade. E lembrando, como sempre o Sargento Portugal sempre fala, nós temos muitos excluídos e precisamos, encarecidamente, PL 1326 e o PL 1325 que seja visto, porque existem muitas pessoas que estão, se nós estamos aqui com problemas para o nosso salário, Valentim, pode falar, 2 mil pessoas, Valentim? 2.117 famílias que estão passando fome, passando necessidade, que foram excluídos irregularmente e arbitrariamente. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Sargento. Quero chamar a senhora Rogéria Quaresma, por favor. Eu cumprimento a todos, a mesa, o meu amigo de sempre, Marcelo Soudino, e todos aqui presentes. Desculpa pelo atraso, porque eu estava correndo atrás em algo pela nossa família Sangue Azul. Eu já sei que tudo já foi falado aqui, mas eu queria falar mais um pouco. Eu queria pedir a vocês que não tirassem os direitos, pelo amor de Deus, dos nossos heróis, das nossas famílias, dessas mulheres que perderam seus maridos. E eu também já soube que vocês já fizeram um minuto de silêncio, porque na manhã de hoje a gente teve mais um policial executado no estado do Rio de Janeiro. E isso vem acontecendo todos os dias, quando esses homens não são mortos pela criminalidade. Nossos policiais são feridos. E hoje a gente não pode admitir que esses homens que perdem suas vidas, para essas mulheres que ficam aí venham tirando os direitos delas. Eu peço a vocês encarecidamente, por favor, esses homens são os heróis do estado do Rio de Janeiro, são os nossos patrimônios, gente. Sem esses homens na rua, o Rio de Janeiro não funciona, o Rio de Janeiro não anda. Sem um policial na esquina, sem um bombeiro, sem esses homens no estado do Rio de Janeiro, o nosso estado não anda. Então eu peço a vocês, pelo amor de Deus, olhem com carinho, olhem o que estão fazendo com nossas meninas que hoje passam necessidade a vergonha para o estado, onde esposas de policiais precisam ganhar cesta básica. Graças a Deus, as pessoas se unem para ajudar essas mulheres, esses homens, como foi citado aqui pelo colega do Nato dos Braços, que tem esses policiais excluídos que são covardemente excluídos. São famílias passando necessidade, a gente não pode mais, a gente não pode mais aceitar isso. Eu venho pedir aqui em nome da família, família Sangue Azul, a família SOS, bombeiro, eu venho pedir aqui em nome da nossa família, olhem com carinho para essas emendas que chegaram aqui na casa. Eu tenho certeza que vocês vão olhar com carinho para poder respeitar essas famílias, essas mulheres e homens têm que ser respeitados. Somos cansados, eu falei hoje de manhã eu não quero mais isso, eu não quero mais lutar para isso, eu não quero, eu não aceito mais, gente. É todos os dias ligar a televisão e ver mais um policial assassinado no estado do Rio de Janeiro. Eu não quero mais isso, as minhas filhas vivem em pânico, com medo do meu marido ser o próximo policial a morrer. Eu fico em pânico com medo de mais um policial a morrer. Eu não aceito mais isso, gente. Olhem por esses homens, para essas vidas que estão sendo perdidas. Vivemos uma guerra, senhor, uma guerra urbana no estado do Rio de Janeiro, uma guerra urbana e ninguém vê isso. Eu queria estar aqui hoje homenageando o estado por cuidar bem dos nossos policiais. Infelizmente, a gente está lutando para não tirar os direitos desses homens. Isso é muito triste, gente. A gente não precisa nem lutar por causa disso, porque já são direitos. Sem esses homens, o estado para. Já tivemos prova disso em 2017. Sem esses homens na rua, esse estado para. E eu vou falar para vocês, se a gente ver que a gente voltar para a porta dos batalhões, a gente vai voltar. A gente vai voltar para a porta dos batalhões. E dessa vez, a gente vai voltar mais forte. Eu tenho certeza disso, porque eu não vou aceitar ser a próxima viúva do estado do Rio de Janeiro. Eu não aceito que essas mulheres ou outros órfãos, gente, homens feridos, homens barzandre rios. Nossos homens têm que fazer vaquinha para comprar cadeira de rodas, gente. Isso é vergonhoso por esse estado. A gente não pode aceitar o senhor como policial militar, o senhor como policial militar, como outros policiais militares dessa casa. Peço que façam algo pela vida dos nossos heróis, pela dignidade, pela dignidade desses homens. estão arrancando a dignidade desses homens, a dignidade dessas famílias. Para concluir, por favor. Então, eu peço, com todo o respeito a vocês, respeite a nossa família Sangue Azul, respeite os nossos bombeiros. É tudo o que eu peço em nome das nossas famílias. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom. Primeiro, eu quero acolher o sentimento da senhora, dona Rogéria, No início, falamos aqui da perda do nosso companheiro que hoje tombou. Primeiro, eu quero deixar registrada uma fala importante. Ninguém retirará direitos. Não está na pauta essa questão. Primeiro, vamos potencializar a questão. Ninguém vai retirar direitos. Existe lei federal que foi debatida no Congresso Nacional a respeito de previdência. Então, esse é o primeiro ponto. A lei precisa ser cumprida. Estamos fazendo um outro debate na casa. Ninguém aqui vai retirar direitos. Você lembra de ouvir alguma vez a gente falar disso aqui? E pelo que eu tenho ouvido de todas, tanto da Nata das Praças como das pensionistas, e esse discurso precisa estar claro, porque senão, repito, acabamos voltando no discurso de idos de 2016, é para fazer alguns ajustes. Mas em nenhum momento nós estamos falando o seguinte, olha, o ajuste que vai fazer daqui vai retirar daqui. Não é isso. Em nenhum momento nós falamos disso. Isso não vai acontecer. Vamos retirar direito, mudar. Tanto que nós falamos aqui há pouco, agora há pouco, de gratificações, de imposto acima, que já é direito garantido de inativo. Isso não vai ser retirado. Ninguém vai tirar nada. Está dando um novo benefício, inclusive para compensar aqueles que, por conta de determinação de lei federal, perderiam benefícios para os novos inativos. Então, primeiro ponto, ninguém retira direitos. Vamos fazer ajustes compensatórios. Agora, existem alguns temas que estão dando, de fato, uma questão um pouco mais que precisa ser ajustada, como eu falei aqui da questão das pensionistas. A questão da paridade, da integralidade, eu fiz questão de colocar no substitutivo. Isso não tem discussão. Então, é só para afinar o discurso, para não parecer, eu respeito muito, para não parecer que daqui a pouco parece no... Assembleia vai votar retirada de direitos. não, não vai votar retirada de direitos. Temos que fazer alguns ajustes e compensar, inclusive, algumas perdas, como eu garanti a questão aqui das pensionistas. Pode fazer uma pergunta. Então, eu vou inscrever a Lauren, que se inscreveu, e a senhora é? A senhora quer fazer no microfone? E eu vou encerrar... Pode pegar o microfone, vai até aí. E eu vou encerrar a nossa audiência com a fala dos deputados. E, repito, se quiserem encaminhar documentação, podem fazer direto para mim. E como? Encaminhe para a liderança de governo. Cadê a Juliana? Marcelo, levanta a mão aí. A nossa equipe está lá atrás. Levanta a mãozinha de novo, Juliana, Marcelo e Aline. Os três estão ali. Todas as informações e documentos podem ser encaminhados para o nosso chefe de gabinete da liderança, que é o Marcelo, que está ali. E todos podem encaminhar oficialmente, porque eu vou começar o nosso estudo. Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Sheila, viúva do Abirapuã, 35.867, chassina de vigueiro geral. Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho um filho, quando mataram o meu marido, estava um mês, hoje ele está com 28 anos. Ele pretende ser policial militar. E eu já estou apavorada só pelo simples fato de saber. ele não vai ter um posto acima. Se ele tomar um tiro, homem de soldado, ele vai ficar homem de soldado em cima de uma cadeira de roda. Hoje, com a dificuldade, e os que têm vários benefícios, estão tendo, faço uma ideia, meu filho, com essa nova lei que eles estão querendo implantar aí. Não ter um posto acima, não ter licença plêmia, não ter triênio. E isso me preocupa muito, porque a família Sangue Azul, o policial militar, está no sangue. Eu sou viva de polícia e está no meu sangue. O meu marido dizia que a polícia era todos irmãos, e era família, e era tudo... Era uma família. Hoje em dia, não vê mais tanto isso. Mas, na época, há 28 anos atrás, via-se muito isso. Então, uma preocupação muito grande dos meus netos, dos meus filhos, é assumir essa profissão. E será? E nós vamos ter pessoas realmente, e ir a ser policial militar, ou nós vamos ter pessoas que, ah, não está nem aí porque vai virar bandido sendo polícia. Eu quero saber quem vai cuidar da rua. Eu compreendo. Como é o nome da senhora? Sheila. Dona Sheila, primeiro, nunca é tarde para dizer meus sentimentos. Obrigada. Há 28 anos, a senhora teve uma perda, e, portanto, ela é cotidiana. Então, fica aqui. mais uma coisa? Pode. Eu hoje tenho um grupo chamado Araras, junto com a Cláudia. Eu tenho várias viúvas que tentam suicídio. A esposa do Ardoso está comigo, a esposa do Rubredo está comigo, a esposa do Mauro está ali comigo. E eu ajudo essas meninas a não tirarem a própria vida, a tentar voltar a viver. Infelizmente, nós também não temos apoio do Estado. Nós somos uma família doente, como diz a Cláudia. Eu tomo frucetina, tomo ribotril, tenho vários problemas mentais de surto, ela tem, essa e tem. Então, eu acho que também tinha que ser visto isso. Uma outra coisa, eu sei que não tem nada a ver, mas eu não vou perder a oportunidade de falar. Eu estou com viúvas internadas na HCPM, precisando comprar remédio do bolso. Foi aumentado o meu desconto. Para onde é que está indo esse dinheiro? Então, eu acho que vocês também têm que procurar ver isso. Me desculpa, eu sei que não é hora, mas eu não ia perder a oportunidade de falar isso aqui presente. Sem problema. Agradeço a senhora. Eu quero dizer, essa discussão sobre os novos, porque nós fizemos a discussão aqui a respeito do novo, de uma lei federal, que não é nossa, dona Sheila, a respeito dos novos servidores públicos, esse novo regime de servidores públicos, que foi implementada, não foi por essa casa, foi pelo governo federal. Então, de fato, a senhora faz uma pergunta que eu não tenho uma resposta. Como serão os novos servidores? Essa é uma discussão que vai precisar ser feita, inclusive em Brasília, uma nova discussão daqueles que se habilitarão em um novo tempo a esse novo serviço. E não serão só os policiais, todos aqueles que se habilitarem a partir desse novo regime ao serviço público, terão uma nova realidade. Então, eu gostaria de ter essa resposta para a senhora, mas não tenho, porque não cabe mesmo, não é competência nossa tratar esse tema. Acho, e eu vou falar isso com todo profundo respeito, que este novo regime que se impera sobre os servidores, ele vai ter que mudar. Porque, se não concordo com a senhora, eu acho que não vai ter gente habilitada para o serviço público. Mas, veja, é só opinião. Eu não tenho como de dar uma resposta, porque cada um vai se habilitando nas funções conforme a necessidade. Mas, nós não temos como dar essa resposta para a senhora. Eu rogo a Deus que seu filho, assim como seu marido, cumpram bem o papel que, como seu marido cumpriu, seu filho, assim, possa cumprir. Mas, eu não posso dar uma resposta para a senhora que não depende da gente. Tem que ser muito honesto. Então, mudou o regime, mudou a realidade, os novos servidores vão ter que se submeter ao novo regime. O que nós não vamos permitir nessa casa é que quem está na ativa perca direitos. Isso foi votado aqui na casa, nós defendemos isso, começaram a chamar aqui de pacote de maldades, e eu provei, porque eu fui o relator do substitutivo, ninguém perdeu o direito, ninguém perdeu o direito, eu fui o relator, como líder do governo, e não será diferente com vocês. Não será diferente. Agora, para os novos, o regime mudou. Não tem o que fazer. Eu sei disso. Então, rogo a Deus que... Está bom? Eu vou chamar a Lauren. Lauren, por favor. Cadê? Sim, habilitou. Eu vou encerrar, então, os inscritos. Está encerrado os inscritos, depois eu vou passar a palavra aos deputados. e os encaminhamentos finais. A senhora tem três minutos, por favor, Lauren. Boa tarde. Meu nome é Lauren. Eu sou esposa do extinto policial militar Luiz Felipe de Castro Moraes. Chega um pouquinho mais o microfone pertinho de você, por favor. 66271. Então, eu falo aqui em nome... Pode botar, vamos começar de novo. Justa, isso. Pode falar, por favor. De inúmeras viúvas, que infelizmente não estão aqui para falar também, para estar com a gente e falar do... Elas estão trabalhando, inúmeras delas estão trabalhando, precisa ajudar a família, porque hoje não tem mais seus esposos. Lembrando que, quando eles estão vivos, eles ainda fazem um serviço extra para completar a renda da família. Então, eu falo em nome delas também. Queria frisar bem a questão da paridade e integralidade no sentido das viúvas de 2003, 2004, perdão, a 2019. Elas, além de não ter paridade nem integralidade, elas são descontadas como se vivo fosse. Lembrando que nossos esposos, eles contribuíram para a reforma deles. infelizmente, eles não conseguiram, faleceram antes. Então, essa é a questão. As viúvas de 2003, elas não têm paridade e integralidade, são descontadas como se vivo fosse. Quando fala de integralidade e paridade, fala das viúvas após 2019. Como nós vamos ficar? Quando fala de todos, eu vejo que a de 2003 não está falando sobre isso. De 2003, fala de 2003, mas com relação a isso. Então, nós gostaríamos que vocês vissem tudo isso com carinho, com amor. Lembrar que tudo o que está acontecendo, que estão acabando com a nossa dignidade, e o meu muito obrigado aos deputados que estão aqui, que estão nos ouvindo, e que sejam abençoados. E que os pensamentos de vocês sejam julgados procedentes diante do nosso amado Cristo Jesus. Tudo o que foi falado aqui, a gente só está frisando mesmo essa questão nossa. Eu sou uma viúva de 2018, então, além de não ter paridade e integralidade, eu tenho desconto. E fica muito mais complicada a nossa questão. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria que o Sérgio Aureliano pudesse responder. Há uma questão de uma emenda constitucional. Sérgio, responde, por favor. Agradeço, Laura, pela sua fala, e, mais uma vez, meus sentimentos. Por favor, Sérgio. Espera aí, espera aí, espera aí. Fala. Posso falar? Boa tarde a todos. Os outros que eu já cumprimei, novamente, boa tarde. Bom, houve uma fala dizendo que a administração da concessão do benefício não vai ser mais das corporações. Continua nas corporações. A única coisa que o Rio Previdência faz é a gestão do pagamento. Ele não faz a gestão da concessão. porque, depois da proteção social, vocês não têm mais previdência. Quando você fala desconto previdenciário, não é desconto previdenciário. É desconto para proteção social. Isso está na lei. Não sou eu que estou dizendo. Então, a contribuição vai para o tesouro e a diferença entre a contribuição e a folha, o tesouro aporta e o Rio Previdência manda para as contas, individualmente. O Rio Previdência não faz gestão nenhuma de nada, a não ser o pagamento. A gente não faz a gestão. Outra coisa também que foi colocada, sobre o... O coronel Salvé falou aqui sobre... Eles fizeram o primeiro projeto, encaminharam o primeiro projeto, e isso aí não compete ao governador vetar ou não vetado. Não é o governador. Isso compete o quê? A Secretaria de Fazenda submete os impactos ao regime de recuperação fiscal. É obrigatório. Não é o governador. Pelo governador, nada disso estaria acontecendo. Mas existe a Lei 13.594 que obrigou o Estado a fazer isso. Não é o governador Cláudio Castro que quer ou deixa de querer, como foi, dos civis. Houve uma imposição do regime de recuperação fiscal, ou faz ou não assina. Alguém aqui deve ter participado aqui das audiências públicas. Não é a vontade do governador. Ele foi apresentado lá para o secretário de Fazenda, e o quê que acontece? Na primeira apresentação, eles fizeram para o governador, e o governador falou, temos que submeter a Fazenda para submeter esses impactos ao regime de recuperação fiscal. Foi o que foi acontecer. Não, vocês só podem chegar até tanto. E aí foram feitos os ajustes para poder chegar dentro desse valor que o regime de recuperação fiscal... Veja só, ainda não é oficial. Eles estão dizendo que vão aceitar, mas não tem ainda, porque depois que passar a lei, a gente submete a ele, como foi o regime dos civis. A gente submeteu, e veio um parecer com algumas restrições, mas, de uma forma geral, foi aprovada. Então, o parlamento está discutindo. Tem algumas questões... Veja só, no meu entender pessoal, é muito pertinente. Eu não tenho capacidade de discutir sobre remuneração de militar, mas, na parte da proteção social, eu tenho expertise. Eu não tenho como discutir que grátis, grátis... Eu não tenho como falar sobre isso, porque eu não conheço, não tenho essa expertise. Mas, sobre a proteção social, eu conheço. Então, veja só, tudo está sendo feito, agora, dentro do parlamento, para melhorar uma série de questões. Logicamente, que depois vai ser submetido ao regime. Se ele pedir algum ajuste, a gente vai ter que fazer, porque, senão, o regime a gente assina agora, em abril. E vocês têm até esse... Como foi o decreto, a gente tem até dezembro para aprovar essa lei. Vocês sabem disso. Foi feito um decreto postergando a aprovação da lei para a gente ter essa discussão. Veja só, o governador recomendou não se tira direito nenhum, como o líder do governo está falando. Só que, algumas coisas que têm impacto, a gente tem que submeter. eu, por exemplo, lá no Rio Previdência, queria fazer uma reajuste dos servidores, submeti ao conselho e não consegui. Sabe quanto é o vale alimentação do servidor do Rio Previdência? 10 reais. Eu queria aumentar para 25? Não consegui. O regime não aprovou. 10 reais que se recebe para almoçar. Isso é um absurdo. Ninguém come com 10 reais. Entendeu? Então, tem algumas coisas que, infelizmente, não é colocar tudo culpa no regime de recuperação fiscal. não é isso. Ah, porque não quer fazer e diz que é o regime. Não é assim, gente. Tudo a gente submete, porque a gente está, senão, a gente não tem, o Estado não tem condição de pagar a dívida. Infelizmente, os outros governantes fizeram uma dívida impagável. A gente está chegando aqui, eu não sou político, não sou vinculado a partido nenhum, nunca fui, eu sou um técnico, sou há 50 anos atuário e economista, lido com previdência desde que, desde 72, fiz parte, em 98, da emenda constitucional, número 20, daí para frente participei de todos. Mas eu só queria deixar bem claro, isso não é vontade do governo, tira isso, tira aquilo. Isso é o regime de, não estou botando a culpa no regime para tirar a minha responsabilidade. Mas a gente, infelizmente, tem que submeter ao regime. Obrigado, Eri. Obrigado, presidente. Eu vou, então, para finalizar, vou convidar o deputado Marcelo Dino para fazer uso da fala e nós precisamos encerrar porque vai começar a preparação para o plenário. Quero saudar aqui o nosso decano, o deputado Luiz Paulo, que também já se encontra aqui presente conosco. Obrigado. Marcelo Dino, por favor, com a palavra. Boa tarde, seu presidente, boa tarde ao deputado Coronel Salema, ao nosso decano Luiz Paulo, ao presidente Sérgio, Sérgio Aureliano, a todos presentes, oficiais, praças. Falar do sistema de proteção social ao policial militar e ao bombeiro. eu inicio falando de uma coisa chamada de paridade e integralidade. Uma coisa que precisamos conversar muito, onde eu agradeço aqui até o nosso presidente, André Celiano, agradeço ao governador que vem sendo governador que realmente nos chama para conversar, queira ou não, de uma forma ou de outra, sempre abre as portas para nós, somos parlamentares, mas precisamos estar mais próximos. Isso é importantíssimo que façamos isso. e falar dos ativos veteranos e viúvas e órfãos. Vamos lembrar dos órfãos também. Eu olho aqui a Rogéria, lembro que quando eu estava na polícia, eu levava as filhas dela para o colégio da polícia militar, eu era o tio mais querido, eu era o tio mais querido, porque sempre, desde quando eu estava ali servindo aos filhos dos meus colegas, eu servia com o maior carinho e com o maior amor. e hoje, como ela é testemunha viva disso, e hoje, como parlamentar, assim eu faço, para com os colegas agora aqui representando. E eu quero até pedir desculpa que ontem eu não fiquei até o final, estava passando muito mal, essa gripe me pegou, hoje, graças a Deus, eu consegui levantar bem, então estou pronto para a guerra. O que podemos falar hoje para a família do subtenente Rogério? Nada. Entregar uma bandeira, dar um abraço, dizer que ele foi um herói, isso é muito pouco. Isso não é nada. Isso não é nada. Frente o que essa família enfrenta hoje. Hoje, a família do Rogério. E amanhã? Vai ser a família de quem? Pode ser do Ribeiro? Não sei. Pode ser de qualquer um. Pode ser do coronel? Pode ser de um soldado? Então é muito triste quando nós passamos por momentos como esse. 53 policiais mortos. 53 policiais mortos. E aí vou bater só numa tecla que o nosso presidente falou aqui. Esse regime de recuperação fiscal, vou bater mais uma vez nessa tecla. eu não concordo. Nós continuamos sendo colônia de Brasília. Colônia. O Rio de Janeiro continua se submetendo à Brasília. É um absurdo. Vou até falar a minha fala aqui. Eu tenho posição. Aquilo tem convicção daquilo que eu acho. Eu tenho meu lado. Meu lado não é o lado da esquerda. Meu lado é o lado da direita. sou conservador, sou de direita, mas eu sou o primeiro povo. Eu levanto essa bandeira. E aí eu não concordo com o que eu já falei aqui da última vez. Vim em Brasília, ele vem aqui, retira 233 bilhões anuais de verbas federais, e depois volta 333 e a gente ainda tem que submeter regime de recuperação fiscal. Isso é um absurdo. E, principalmente, os deputados federais têm que começar a ter posição e lado. Conforme eu falei. Eles têm que ter posição e lado. Os que eram militares estavam militares. São militares, mas hoje estão lá representando como eu estou aqui representando. Então, tem que ter lado. E, se a gente quer falar de futuro, vamos falar de Rio de Janeiro, que se discute em Rio de Janeiro, o petróleo está chegando ao seu limite. É um momento que daqui a pouco o Rio de Janeiro, se quebrou, como quebrou, temos atrás aí o barril de petróleo foi lá embaixo, o Rio de Janeiro quebrou. Correto? Foi lá embaixo e ficamos aqui num problema grande. Mas o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade que eu não consegui vir em nenhum outro estado com muito respeito aos outros estados. Aqui você tem tudo. Se você quer praia, qual o tipo de praia que você quer? Águas transparentes? Se você quer uma praia com água quente, gelada, com onda, sem onda, o que eu estou querendo dizer? Turismo. É a nossa maior opção que nós temos aqui no nosso estado. Mas se você quer falar de turismo, o que você tem que falar? Sobre o quê? Segurança pública. Se você vai falar sobre segurança pública, você vai falar de polícia, lógico, de outras ações do governo também paralela. Mas cadê a valorização desses homens e mulheres? Como muito bem foi dito aqui, quando chegam as matérias do judiciário, meu Deus, tudo passa. Vai como se tivesse tudo maravilhoso. Mas quando se chega no momento das forças que realmente faz com que funcione realmente o estado sempre tem dificuldade. Lembrar o Espírito Santo, o que virou o Espírito Santo naquele momento em que a polícia recuou. Imagine se fosse no estado do Rio de Janeiro. É essa importância que temos que dar aos nossos policiais, a mulheres e homens guerreiros que estão aí sempre na frente. E eu quero falar só, para encerrar minha fala aqui, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, que é a Grete. Li, mas vou reler, a disparidade que teve aos longos dos anos desde que foi criada em 1979, quando eu tinha exatamente dois anos. Oficiais com 95 e praças com 120. 80, 1980, oficiais, 120, praças com 80. E até chegar ao momento que foi relativamente vejo como o mais justo, mais ou menos, foi o oficial com 200 e o praça com 150. Depois, 192, onde o oficial entra com 122,5, mas ele pode progredir. E aí, vou até me argumentar falando o seguinte, mas o praça também pode chegar a 192. Quantos majores tem hoje na polícia militar que veio de praça? Pode me corrigir, mas me falaram em 35. Então, essa pirâmide não vai bater, essa pirâmide não vai ter nem pontinha. Ela é larga aqui, quando chegar aqui não tem nem ponta. Então, na realidade, o que nós precisamos hoje, de forma meritória que os oficiais tenham, quero dizer aqui que não tem que ter divergência, onde eu quero parabenizar, eu vi o coronel sair aqui, ali conversar com praça, como vi o coronel Figueiredo, receber os natas das praças lá e debatermos, é isso que nós precisamos, é diálogo. Coisa que eu não via na época que eu estava nativa, quando tinha coronel Lopes, eu não gosto nem de dar como exemplo, porque não é exemplo para nada. Coronel Lopes não é exemplo para nada, a não ser na sua arrogância, na sua prepotência. E aí eu vejo sim, hoje, oficiais que realmente olham praça como um parceiro, porque na hora de tomar tiro, não tem estrela e nem divisa, é bala, não tem isso. Então, hoje eu quero aqui dizer que continuo, continuo batendo na tecla que nós precisamos, o nobre presidente, líder de governo, sentar com o governador, sentar com a fazenda, com a casa civil, e nós tentarmos repararmos os erros que não foram os senhores, e nem muito menos nós aqui, mas do passado, de pessoas passadas que tiveram no poder e fizeram errado isso aqui, porque se a Grete, se ela estivesse aqui parada, nós não estaríamos discutindo tanto com relação a isso aqui, porque o aumento foi uniforme para todos, que foi a GRAM, 61,6,2,5, 62,5, não estaríamos discutindo isso aqui. Então, peço ao líder de governo, meu amigo, meu parceiro, unindo força com os deputados aqui que levantam a bandeira, e os demais também que levantam a bandeira da segurança pública para nós estarmos reparando esse erro tão grotesco ao longo dos anos. Obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, deputado Marcelo Dino. Vou encerrar, então, com a fala, a última fala do coronel Salema, e eu preciso encerrar para entregar aqui para a parte técnica para a preparação do plenário. Salema, declaração final aí. Pode falar. Estou aí, Abrioga. Boa tarde a todos. Agradecer, primeiramente, aqui, essa oportunidade ao nosso grande presidente do Rio Previdência, doutor Sérgio Aureliano, que todas as audiências públicas ele compareceu, não é, Mar? É verdade. E quando preciso, até a gente, tive chance de levá-lo até o meu gabinete lá para fazer alguns esclarecimentos, e agora mesmo aqui, eu estava dando um debate bacana aqui, porque está sempre aberto. Você também, todas as vezes que eu trouxe o pessoal para conversar contigo, você não tem tempo, não tem hora, o cara é em pé aqui no plenário, ali na sala, no teu gabinete, onde quer que fosse, justamente trazendo esses acréscimos que foram necessários, como você reconheceu, às vezes, até a falta de entendimento ou de uma visão daquele problema que estava acontecendo e que nos foi trazido você muito bem intermediou e tem feito esse papel muito bom junto ao governo. A gente agradece também aqui as comissões da PM e do Bombeiro, o Chalvestre está desde o início, houve algumas alterações ao longo desses dois anos, mas eu tive chance lá no Corpo de Bombeiros que a gente soube dessa composição, apesar de vocês não poderem abrir muita coisa, por conta até do tamanho das propostas que vocês tinham de melhorias e que foi reduzindo até chegar a esse texto final. Então, na PM também não foi diferente, a gente tentava apresentar algumas sugestões e depois houve esse acolhimento ao longo da jornada, aí a gente reconhece o empenho de vocês, os grupos também aqui de praças, independente de oficiais ou praças, a gente tem representantes aqui de todas as categorias, têm que entender na primeira fala do primeiro dia aqui da primeira audiência, eu comentei sobre isso, que a gente é o curso, que a gente é corpo, a gente é um, apesar de vários membros, como o Rios falou, mas nós somos um corpo só. Então, acho que a tendência aqui, o deputado Luiz Paulo está aqui presente também, sempre pontuando nos momentos certos, naquela primeira fala do senhor, acho que, acabou que abafou as falas seguintes aqui no primeiro dia, logo quando a mensagem chegou, e acho que aqui a intenção de todos é realmente trazer o melhor para as instituições e eu acho que a gente vai chegar num denominador comum, o que tem que ser visto agora, tem que ser aprovado, o que puder ser para frente, já tem esse compromisso aqui até do próprio líder do governo, os debates vão continuar, para a gente continuar trazendo as melhorias para as nossas categorias, já teve essa visão com as pensionistas que nós trouxemos também aqui para o Márcio lá atrás, ele sensibilizou, então abraçou a causa e estão sendo vistas também, claro, como o próprio Chauvé falou, não é o ideal, mas é o que a gente tem que aprovar até semana que vem, sob o risco de prejudicar o pessoal da ativa. Mas a gente agradece a presença de todos aqui que vieram pacientemente aqui nesses dois dias e que tem vindo diariamente aqui, o pessoal às vezes é um trabalho silencioso dos grupos que estão aqui presentes, o Portugal, o Valentim, o colega do Bombeiro, todos que tem vindo aqui silenciosamente nos gabinetes ao longo desse período, a gente agradece a participação de todos e que Deus possa nos conduzir ao longo da nossa jornada aqui na Terra. Obrigado, Coronel Salema. Quero agradecer mais uma vez ao deputado Coronel Salema, deputado Marcelo Dino, deputado Luiz Paulo, aos demais parlamentares que, de alguma maneira, online se fizeram presentes, agradecer o Sérgio Aureliano, agradecer ao Coronel Chauvet e, em seu nome, a todos os oficiais que têm trabalhado neste tema, e o Coronel Luiz Henrique, o nosso comandante-geral, e o Coronel Leandro, também o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Quero agradecer a toda a sociedade civil e toda a corporação, Nata das Praças, a todas as pensionistas, no nome da Cláudia e da Sheila, a Lauren que se posicionaram aqui, aos advogados, enfim. Vamos caminhar, repito, da forma mais justa possível. Temos urgência para que direitos sejam preservados, mas vamos fazer isso com muita responsabilidade. Agradeço mais uma vez a todas e a todos. Que Deus os abençoe. Está encerrada a nossa audiência pública. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto